Boa tarde a todos, todes e todas que nos acompanham neste seminário promovido pela Fundação Perseu Abramo sobre a responsabilidade do núcleo de acompanhamento das políticas públicas na área das tecnologias da informação e comunicação. Dou as boas-vindas e imediatamente passo a palavra ao presidente da nossa Fundação, companheiro Aloysio Mercadante. Aloysio, bem-vindo e obrigado. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui, César, com todos esses pesquisadores, pessoas que se dedicaram profundamente a esse tema. Saúde em especial aqui o Jorge Bittar, que é diretor de difusão e formação da Fundação Perseu Abramo. E eu, de forma muito breve, queria dizer para vocês que a Fundação Perseu Abramo, quer dizer, nós acolhemos os núcleos de acompanhamento de políticas públicas que nasceram depois do golpe contra a presidenta Dilma. Nós procuramos reunir os ex-ministros, ex-secretários, diretores, gestores, e agregamos pesquisadores, lideranças, para acompanhar as políticas públicas, para defender o nosso legado, para denunciar o desmonte e os retrocessos, e não foram poucos, praticamente perpassam todas as áreas importantes. E hoje nós temos 24 NAPs, 24 núcleos de acompanhamento de políticas públicas. Todas as áreas relevantes do Estado brasileiro, nós estamos organizando, acompanhando, discutindo, formulando, e muitas vezes encaminhando para as nossas bancadas do Senado e da Câmara, subsídio, análise e, sobretudo, propostas alternativas para os temas que estão na agenda. Agora mesmo, por exemplo, começou uma discussão sobre reforma tributária, nós já protocolamos uma reforma feita pela proposta de reforma tributária justa, solidária e sustentável, e foi elaborada pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Economia. Então, em todas as áreas, a gente tem atuado, e parte desse esforço se traduziu nessa publicação o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. que vocês podem baixar no portal da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br, e aqui tem um documento que sintetiza a leitura, as diretrizes, as proposições desse conjunto de núcleos, e também com a participação dos setoriais das Secretarias Nacionais do PT, que também se incorporaram a esse esforço. Então, esse Plano de Reconstrução e Transformação é um ponto de partida, e não é o nosso ponto de chegada para a campanha presidencial. Nós estamos agora numa segunda fase. Estamos fazendo, revisitando o plano, fazendo ajustes, estamos avançando em áreas que nós não tínhamos apresentado propostas e análises, tem alguns temas importantes, estratégicos, que nós, desde o início, dissemos que faríamos depois, e também atualizando a leitura e a nossa visão de como enfrentar essa grave crise sanitária, econômica, social, política que o Brasil atravessa. Esse plano está muito marcado pelo início da pandemia. Nós demos grande destaque à renda básica emergencial, de emergência sanitária, que foi o auxílio emergencial. Nós concebemos essa proposta. Depois as oposições se unificaram, negociamos com o governo e chegamos a R$ 600. Nós apresentamos linhas de crédito para a Mica e Pequena Empresa, participamos do desenho do orçamento de guerra, porque o PT nunca apostou no quanto pior, melhor, e nós disputamos programaticamente a partir da nossa história, da nossa experiência de 13 anos de governo e 41 anos de partido. Inclusive, dos NAPs participam muitos companheiros que não são necessariamente orgânicos do PT. gostaríamos que fossem, que se engajem, mas que estão querendo contribuir em uma área específica e é muito importante. Nesse plano de reconstrução, e agora nós estamos aprofundando exatamente a saída da crise, o pós-pandemia, muitas economias já estão passando por uma nova etapa, um cenário de mais otimismo, de reativação da economia. Você vê o PIB da China cresceu 18,3% no trimestre, contra um trimestre muito ruim no passado. nos Estados Unidos, que o plano Biden vem com um programa de investimento de 6 trilhões de dólares em 8 anos, uma reforma tributária para arrecadar 2,5 trilhões de dólares, e desenhando uma série de políticas importantes, repensando o papel do Estado, rompendo com a visão neoliberal que marcou esses 40 anos do Estado da economia americana, para tentar concorrer com esse protagonismo da China. E isso vale também para a União Europeia. Então, tudo aquilo que nós discutimos e defendíamos, a gente começa a ver que outras economias que estavam presas ao neoliberalismo começam a pensar uma nova relação entre Estado-economia e novas políticas públicas. Um dos avanços que nós temos aqui nessa proposta é a ideia que nós estamos entrando numa era climática e numa era digital, e que nós precisamos de três transições no nosso modelo de desenvolvimento. Uma transição energética, uma transição ecológica e uma transição digital. E essas três diretrizes perpassam todas as políticas públicas do plano. Nós não temos chance, no século XXI, se o Brasil não entender o que é essa economia do conhecimento, não identificar que o 5G é uma ruptura de paradigma, vai ter um grande impacto nos equipamentos, nas máquinas agrícolas, na indústria 4.0, no setor de serviços. Então, nós temos que nos antecipar e avançá-los. E as TICs são a base de todo esse processo histórico que nós estamos vivendo, de modernização, que é um imenso desafio para um país de capitalismo tardio e que tem uma defasagem tecnológica com o Brasil. Então, nós temos que... E fora os novos temas, como esse capitalismo de vigilância, a questão da democracia, as fake news, as redes sociais, nós temos um desafio imenso em todas as áreas. Na educação, por exemplo, nós vimos esse ano, as crianças, os jovens pobres, ficaram fora da escola. Eu tenho dito isso, é uma coisa que me preocupa muitíssimo. As crianças de 7, 8, 9 anos não aprenderam a ler, as crianças pobres. Não tiveram a leitura e redação. Estão um ano e meio fora da escola. Então, como é que o sistema educacional vai rever e vai reestruturar? Isso vale para todos os níveis do processo educacional. Mas tem uma defasagem histórica gravíssima. E a educação à distância, o sistema híbrido, ele veio não só na pandemia, mas ele terá um papel no futuro. Então, nós temos... Nada substitui a sala de aula, a relação professor, aluno, a convivência, mas a sociabilidade da escola, o aprendizado que se dá no dia a dia, na sala de aula, mas nós precisamos nos preparar para essas mudanças, não só na educação, na saúde, na segurança, em todas as áreas das políticas públicas. Então, vocês estão exatamente se debruçando sobre essa discussão do capitalismo digital, do capitalismo de vigilância, de todo esse desafio da democracia que está posto a partir desse processo e também dos desafios do desenvolvimento. Nós tínhamos um esforço importante no CITEC para tentar entrar na produção de chips, o Brasil começar a entrar nessa... que é a base, é o alicerce de todas as áreas da indústria e da economia contemporânea. Ela foi desativada e nós continuamos, nós não podemos nos acomodar a ser um exportador, produtor de commodities como essa política econômica e essa visão neoliberal pretende. Então, nós temos um grande desafio de pensar um desenvolvimento baseado em missões socioeconômicas e ambientais e essas três diretrizes, a transição digital, a transição ecológica e a transição energética estão no centro das nossas preocupações. Então, quando a gente pensa reforma tributária, financiamento, papel dos bancos públicos, papel das estatais, nós estamos olhando para essas três diretrizes. Então, eu fico muito satisfeito de ver essa contribuição, parabenizar o César por essa iniciativa, aos pesquisadores, professores que aqui estão, que vão apresentar a sua leitura, o seu diagnóstico. Então, sintam-se saudados, participem da nossa elaboração da segunda versão, que nós pretendemos trabalhar dois meses nessa direção. E vamos lançar também agora, já está pronto, editado, para ser lançado, um balanço desses cinco anos de desmonte do golpe para cá, nessas 24 horas, 24 horas estratégicas. Então, é um trabalho de fôlego, mostrando todos os desmontes, os retrocessos e como é que o obscurantismo perpassou várias políticas públicas. Termino dizendo que a saída do presidente Lula desse sistema de perseguição do lau-fé, em que o Supremo reconheceu que a justiça era incompetente e o juiz não teve a imparcialidade que indispensava ao Código de Processo Penal, isso tudo trouxe muita esperança ao povo brasileiro. Desde o pronunciamento de São Bernardo, o Lula passou a agregar, a reunir, a alimentar a esperança, lidera em todas as pesquisas, mas nós temos uma campanha dura pela frente, muito importante para o futuro do Brasil. O Brasil não pode ter um seguro governo com essa tragédia que é o bolsonarismo. A CPI está fazendo um trabalho importante de revelar toda a narrativa desse negacionismo e talvez dos negócios também que coabitavam no negacionismo, por exemplo, na compra das vacinas. A população, as nossas militâncias, os movimentos populares voltam para a rua no próximo sábado, então nós temos que na rua e no debate nos prepararmos para o enfrentamento duro que teremos pela frente, mas temos uma liderança que representa a grande esperança do povo brasileiro. Então, espero que vocês, além desse trabalho que já estão fazendo, que foi muito importante aqui incorporar no nosso projeto, que a gente possa avançar ainda mais, estar atento em toda essa construção para que a gente possa apresentar o nosso programa 2.0, que é a segunda etapa do processo de produção e mais à frente estaremos apresentando um plano de governo completo, detalhado, com metas, com objetivos, medidas emergenciais para ancorar e sustentar o debate político a partir da candidatura do presidente Lula. Então, grande abraço, muito obrigado pelo convite, é uma área absolutamente estratégica para tudo que vem pela frente e grandes desafios e para o nosso programa de governo. Então, muito obrigado e um bom encontro, um bom seminário, César e a todos os demais que aqui estão. precisam abrir o microfone, César. Ok, pensei que a Laís ia me abrir. Bem, obrigado a Luís então pelas palavras e pelo cenário, particularmente da transição, da denúncia, do desmonte, da necessidade de reconstrução e a perspectiva futura de transformação que se impõe a cada dia. Agradecendo em nome de todos nós, abrimos aqui então o primeiro painel de um seminário o tema é o capitalismo digital, dependência tecnológica e vigilância. Esta iniciativa é uma iniciativa conjunta do nosso NAP na área de TI junto com o NAP na área de comunicação. Ambos já fizemos seminários mais específicos, nós trabalhamos o tema da inclusão digital e as políticas públicas na cidade e nos estados com a visão de presente, atualidade, socialização da informação do já disponível e o núcleo de comunicação tratou do tema da liberdade da imprensa, expressão, a diversidade, os aspectos discriminatórios, bem como as complementariedades do sistema público e comunitário de comunicação. Mas ambos percebemos que era necessário transitar por uma visão de futuro, dos desafios, num cenário mais amplo, num cenário internacional, inclusive, que é um cenário de profundas mudanças estruturais, disputas, rearranjo políticos e também de enorme magnitude. E aí, nesse quadro, particularmente, os impactos específicos das tecnologias digitais. Em um amplo aspecto das atividades humanas, da comunicação interpessoal e social, as estruturas e cadeias produtivas se reorganizam, apenas para mencionar duas dimensões dessa profunda reorganização, não sem conflitos e sem disputas por evidente. Poderíamos, talvez, marcar um pouco que nossa ambição é transitar das utopias do mundo web, da sociedade, da conexão com os computadores, formando nossos lugares de fala, opinião e produzindo conhecimento ao que talvez possamos chamar a distopia do capitalismo digital nesse momento, onde as plataformas somos nós, os seres humanos, o principal produto de venda. Dizendo isso, lembro que temos então quatro painéis, hoje o painel número um, capitalismo digital, na próxima sexta-feira plataformas digitais, na segunda-feira seguinte, daqui uma semana, painel três, com privacidade e proteção de dados, concluindo, na sexta-feira, dia nove, o impacto no mundo do trabalho. Então, queremos que esse conjunto de quatro olhares, dimensões, nos dêem esse quadro mais amplo. O painel de hoje, então, tratará do capitalismo digital, como já mencionado no sumário, o papel das tecnologias de informação e comunicação no próprio desenvolvimento do capitalismo na sua fase neoliberal, a concentração de poderes, espaços, produção, tecnologia, desenvolvimento e até produção de normatividades nos países centrais e seus controles de infraestrutura e muito mais do que isso, evidentemente. E nós, países dependentes, se é que possamos ainda esse termo, como ficamos? Então, com essa discussão, nossos panelistas de hoje serão o nosso professor Sérgio Amadeu, professor Paulo Tigre, ambos panelistas e, como debatedores, Lia Ribeiro e Jorge Bittar. Sérgio Amadeu de Silveira, sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC, terá a primeira palavra em torno de 50 a uma hora para expor a sua visão. Em seguida, o professor Paulo Tigre, que é economista e professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trará o tema do, do visão geral da dependência tecnológica nos países periféricos e, após, nossos debatedores, Lia Ribeiro, jornalista, mestre em comunicação com larga experiência na cobertura dos mercados da telecom e tecnologia da informação. E o nosso colega e também diretor da Fundação, Perseu Abramo, Jorge Bittar, engenheiro, ex-deputado federal, ex-presidente da Telebras e estudioso das questões ligadas às tecnologias de informação e comunicação. Sérgio Amadeu, muito obrigado. Antes de passar a palavra, duas observações. Estamos sendo gravados, terá disponibilidade futura nos canais da Fundação. Temos uma previsão de 3 horas e 10 minutos a 3 horas e 20, com certa flexibilidade. Mais de 130 inscritos, nesse momento, somos 40 participantes. E isso tudo, então, está à disposição de todos vocês. Professor Sérgio Amadeu, muito bem-vindo, com as suas 50 minutos, uma hora, para a sua exposição inicial. Eu lhe aviso aos 15 minutos, antes do encerramento, e novamente ao sim. Pode ser assim? Ok. Pode sim. Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer imensamente o convite. César, quero cumprimentar o Aloysio Mercadante, e também o Jorge Bittar, e a Lia Ribeiro, grande amiga, e vários que estou reconhecendo aqui, que não vou citar um por um, porque demoraria muito. então, eu cumprimento a todas e a todos. É um prazer estar aqui. E eu queria pedir para a Laís, talvez, eu não sei, o host da reunião, se ela poderia liberar a minha apresentação, porque eu posso usar, que facilitaria para eu fazer uma série de colocações com as imagens que eu vou trazer. É só liberar embaixo o share screen, se for possível? deixa eu ver aqui. Só um minuto, Sérgio. Tá bom. Bom, você acha que vai dar? Eu estou só vendo como ativar novamente, porque inicialmente pediram para bloquear essa função de compartilhar tela. Você quer me enviar a apresentação e eu coloco para você? Porque como host eu consigo colocar. ele não pode ser co-host? É, porque aqui o... É. Laís, faça a minha função de co-host para o Sérgio, então, que ele entra direto por lá com a tela dele. É mais fácil, porque aí eu consigo ser mais rápido, sabe, do que pedir para trocar a tela. tu mesmo troca, Sérgio? Sim. Já coloquei, Sérgio, você pode checar, por favor? Estou checando, eu vou abrir aqui e eu vou perguntar, vocês estão vendo uma tela aí aberta ou não? Estamos sim, da hora. Então, eu não vou abrir ela inteiramente, porque pode dar problema, eu nunca consegui fazer isso, então, eu vou operando daqui. Muito obrigado, então, pela possibilidade aqui de começar esse debate. Eu queria, inicialmente, ler um texto de um documento do Banco Mundial muito curto. A economia digital se tornou mais intensiva em informações e até mesmo os setores tradicionais, como o petróleo e gás ou serviços financeiros, estão se tornando orientados por dados. Em 2020, projeta Cisco, o tráfego global da internet chegará a cerca de 200 exabytes por mês ou 127 vezes o volume de 2005, com grande parte do crescimento vindo de vídeo e smartphones. E esses dados podem ter um valor enorme. O McKinsey Global Institute estima que os fluxos de dados transfronteiriços em 2014 valiam cerca de 2,8 trilhões de dólares, um aumento de 45 vezes o valor de 2005. Este pequeno trecho eu tirei desse documento que eu espero que vocês estejam vendo, que é o Data Driving Development, que é um esforço do Banco Mundial de compreensão do atual cenário. E a minha pergunta é, se você vê os três parágrafos que eu coloquei ali, eles são extremamente impactantes. E a pergunta é, como é que a gente chegou até aqui? Eu acho importante entender as transformações que ocorreram nos últimos anos, porque, do contrário, a gente pode perder elementos importantes para análise. Eu primeiro queria começar dizendo que o termo digital capitalism ou capitalismo digital, ele ganha muita força a partir de um texto do Dan Schiller, que analisa as transformações no mercado global de telecomunicações e da chamada informática. E ele faz uma análise sobre essas mudanças que, segundo ele, as tecnologias de informação levariam a um capitalismo que seria digital. Mas eu queria voltar para colocar o ponto de mudança. Não é de maneira alguma, vamos dizer assim, polêmico, me parece pacífico, conceber que nós vivíamos uma era industrial. Entretanto, no final do século XX, não era pacífica a ideia de que nós tínhamos entrado em uma chamada era informacional, ou seja, onde as tecnologias principais, ou usando a expressão o paradigma tecno-econômico, a expressão dos economistas Freeman, Dozzi e a Carlota Pérez, que ele teria se alterado onde os produtos de maior valor agregado seriam as tecnologias de informação e comunicação. Mas, eu queria dizer o seguinte, ficou muito evidente que as tecnologias que passaram a ganhar efetivamente a primazia econômica são tecnologias que tratavam de bens simbólicos, ou seja, estou com uma imagem de algumas bibliotecas aqui, e o que acabou acontecendo é basicamente isso, que a maior parte das bibliotecas brasileiras, se fosse digitalizada, ela caberia em três HDs, como esse que vocês estão vendo externos, de um terabyte. E, se você pegar 12 HDs de um terabyte e tivesse digitalizado a maior biblioteca do Brasil, certamente caberia nesses HDs externos colocados numa única mochila. Ou seja, isso é uma mudança enorme de paradigma, de paradigma informacional e de paradigma tecnológico. Essa mudança, ela se espalhou principalmente com a expansão da rede de redes de computador, que foi a internet. A internet, ela gerou as possibilidades de acesso remoto à intensa digitalização que passou a se produzir. Então, a partir da metade da última década do século XX, onde a internet se torna comercial e, vamos dizer assim, o início do século XXI, você tem uma intensa digitalização e o enredamento da sociedade. Portanto, nós passamos a viver um algo que passou a ser considerado, na verdade, uma conectividade extrema e uma digitalização maior ainda. Mas eu queria trazer para vocês é que o digital, ele foi completamente alterado a partir de meados do século, da primeira década do século XXI. Ele foi alterado e o que era um capitalismo que poderíamos chamar como Dan Schiller nominou de digital, ele passou a ser dataficado, que vem de uma corruptela, de uma palavra em inglês que é datafication. O que seria um digital dataficado? Antes, eu queria mostrar uma imagem que eu acho muito importante para que a gente compreenda o que está acontecendo com a digitalização e as diferenças na indústria, por exemplo. Eu gosto muito de mostrar essa imagem, isso é uma fechadura, ela pode ser uma fechadura robusta do mundo industrial, ela serve para abrir ou bloquear uma passagem, dar ou negar acesso a uma passagem física. Ela é uma fechadura que funciona bem para fazer esse tipo de ação. Entretanto, as fechaduras do mundo digital, elas possibilitaram que você tivesse, além da ação que seria a sua finalidade de abrir e fechar uma passagem, ela também, ao passo que faz a sua ação, ela gera uma infinidade de dados sobre a ação realizada. Então, o que o digital nos trouxe é a possibilidade da dataficação, ou seja, quantas vezes essa porta abriu, que horas ela abriu, quem abriu, abriu usando a senha ou abriu usando biometria, que tipo de tempo foi gasto por cada pessoa, enfim, um único ato gera uma quantidade de dados muito grande. O mundo industrial, o mundo industrial trabalhava mal com as ações que fazia, porque essas ações ao mesmo tempo não criavam uma quantidade de dados sobre elas próprias. E o que acabou acontecendo com a digitalização é que nós vimos a expansão dentro do digital de um modelo de negócio específico que era baseado não só na digitalização, mas também na coleta de dados de todas as ações que estavam sendo realizadas pelo meio digital. Não é à toa que essa é uma das imagens que povoa o século XXI. Esses grandes corredores dos data centers, que são os hosts, os locais onde se hospedam as nuvens, as chamadas nuvens digitais. Ou seja, só numa foto como essa nós temos centenas de servidores de rede. Os data centers hoje chegam a ter mais de 100 mil servidores de redes. Então, nós estamos vendo que o capitalismo digital na segunda década do século XXI iniciou uma conversão para um capitalismo digital dataficado. E aí é que eu retomo aquele documento do Banco Mundial. ele diz a grande maioria dos dados que existem hoje foi criada apenas nos últimos anos, segundo a IBM, um documento famoso sobre Big Data da IBM de 2013. O desafio é extrair valor dele e colocá-lo para funcionar, para empresas, governos e indivíduos. As empresas estão dispostas a pagar quantias cada vez maiores por nossa atenção em sites de mídia social e para explorar os dados que produzimos. Eu acho que essa passagem é muito importante, porque, a partir da segunda metade da primeira década do século XXI, um modelo de negócio baseado em extrair o máximo de valor possível dos dados passou a fazer surgir palavras no nosso vocabulário que não eram comuns, como, por exemplo, Big Data, como, por exemplo, Data Mining, e, posteriormente, como Machine Learning, Deep Learning e outros jagões da chamada fusão entre modelos de negócio e a ciência da computação. O que acabou acontecendo é que a digitalização combinada com um ordenamento neoliberal que, também, com o resultado da crise financeira de 2008, com o aumento da capacidade computacional, principalmente de processamento, gerou a primazia de um modelo de negócios baseado na coleta, armazenamento e tratamento de dados, principalmente pessoais, não exclusivamente, em grande escala. esse modelo de negócio é um modelo de negócio que se estruturou de uma maneira tão profunda que a Shoshana Zuboff, num paper chamado The Big Order, um paper já com mais de seis anos, ela vai analisar a proposição de um grande economista norte-americano especializado em microeconomia e o Halvarian. O Halvarian, ele sempre propugnou pela ideia de uma troca entre a gratuidade pelos dados, a gratuidade de um serviço pelos dados pessoais. e o que ela viu é que esse Halvarian passa a ser o economista-chefe do Google e passa a aplicar efetivamente as grandes mudanças numa grande empresa que detinha praticamente mais de 90% já a partir de 2005 das buscas em mecanismos de procura de sites na internet. por causa disso ela evolui a sua reflexão e a Shoshana Zuboff ela vai definir isso que eu nomeio de capitalismo digital dataficado é dirigido por dados como um capitalismo de vigilância e talvez se eu tivesse que escolher a frase que melhor expressa o que seria um capitalismo de vigilância eu diria que é essa que Shoshana Zuboff escreveu o capitalismo de vigilância é uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria prima gratuita para práticas comerciais ocultas de extração previsão e vendas na verdade o capitalismo de vigilância é uma uma ideia que mostra que se cria dispositivos o tempo todo para a captação de dados se vai atrás dos dados se cria fenômenos de colheita de dados porque os dados não são matéria prima encontrada in natura eles não são feitos na natureza eles não brotam da natureza eles não são como o petróleo apesar do jargão muito forte de que os dados seriam o petróleo do século 21 é verdade os dados são cada vez mais agregados e tratados ativos de grande valor econômico entretanto dados ao contrário do petróleo não brotam da natureza ou não nascem na natureza eles precisam de dispositivos de criação ou seja o número de amigos que eu tenho no facebook não é um dado da natureza ele depende de um botão criado pela plataforma onde muitos amigos meus nunca irão clicar e alguns que eu nem conheço clicaram anunciando que são meus amigos mas na verdade uma vez criado nessas plataformas nessas redes uma série de dispositivos de formação de dados esses dados passam a ser metrificados eles geram métricas e essas métricas passam a ser consideradas como verdadeiras então outros dados uma sociedade dataficada ela passa inclusive a retomar os primados do positivismo muito curiosamente ela passa a reforçar a ideia de que dados falam por si e se tem uma coisa que pode ser muito enviesada são efetivamente os dados como eu vou falar mais à frente mas a ideia importante é que existe alguns pesquisadores eu me incluo entre eles que tem alguns pontos de discordância da Zuboff porque o digital dataficado ele não alterou a dinâmica central do capitalismo ele não constituiu uma nova ordem econômica como ela nos coloca que o capitalismo de vigilância seria uma nova ordem econômica não ela não é uma nova ordem econômica ele não alterou a dinâmica central que existia mas provavelmente e aí sim ela tem vários elementos muito importantes na sua análise ela acelerou esse digital dataficado ele acelerou e concentrou ainda mais o capital e um tipo específico de estrutura não somente nessa estrutura mas principalmente nessa estrutura que são as plataformas o mecanismo de busca do Google que foi o primeiro o primeiro grande aparição do Google como startup depois como grande empresa o Uber o Airbnb o Netflix são exemplos muito populares de plataformas com variados tamanhos tamanhos de faturamento tamanhos de números de funcionários tamanhos de usuários entretanto há um inegável processo de concentração econômica numa economia dataficada dirigida por dados no topo desse mercado de dados que alimenta as plataformas não é à toa essa imagem eu tirei do texto da José Van Dyke a pesquisadora holandesa que estuda e tem um livro brilhante que chama Sociedade da Plataforma e ela mostra aí o GAFAN que seria o Google o acrônimo do Google Amazon Facebook Apple e Microsoft o chamado GAFAN os Big Five as Cinco Grandes elas são arranjos que tem diversos tipos de vamos dizer assim atividades mas são grupos cuja a principal atividade são os dados né então eles trabalham do comércio eletrônico com a inteligência artificial se você for ver hoje o grande embate dentro das verbas do Estado americano as verbas de pesquisa aeroespacial distribuídas pela NASA é entre Amazon né que está aqui é que ganhou a licitação para levar os projéteis para Marte mas também é entre Amazon e uma outra empresa de tecnologia e que é de tecnologia de buscar transformar tecnologia industrial tradicional dos veículos em carros mais eletrônicos e dataficados que é a Tesla então uma disputa gigantesca entre uma empresa que já é uma grande plataforma e outra que está buscando ser entrando em várias áreas as plataformas são equivalentes aos antigos trusts e veja que é o que está acontecendo é que o pesquisador Nick Arnisek afirma que as plataformas né são o elemento são a instituição ou a organização que melhor articulou essa economia de dados essa é a chave diz ele de sua vantagem sobre os modelos de negócios tradicionais no que diz respeito aos dados uma vez que uma plataforma se posiciona entre os usuários e dois como terreno sobre a qual ocorrem suas atividades o que lhe dá acesso privilegiado para registrá-los né então as plataformas elas é muitas vezes elas nascem numa atividade específica mas o que mais elas buscam efetivamente é o tratamento de dados sobre aquele mercado jato então veja bem a Rolls Royce ela caminha e hoje ela é considerada uma empresa plataforma ela que passou a se especializar em motores de jato ela viu que a manutenção de motores de jato ela envolvia margens de lucro sete vezes maiores do que a fabricação do motor então na verdade ela criou um bem como serviço um modelo de bens como serviço onde ela tem uma infinidade de sensores ou seja sensores nos motores que estão nos jatos voando ela coleta dados e ela faz previsões de manutenção reduz custo e ela passa ao mesmo tempo a ter dados de toda aviação civil do planeta então a Rolls Royce ela é hoje uma empresa plataforma a plataforma quando a gente fala não é só o Google não é só o Facebook não é só a Amazon não é só a Microsoft que era uma empresa tradicional de software e que passou também a ser uma empresa de cloud uma empresa de nuvem e uma empresa que compra o LinkedIn ou seja todas replicam produtos similares a que as outras plataformas possuem e recentemente para você ver a força dessa ideia de plataformização a Microsoft ela comprou ainda em abril há pouco tempo a Nuance que é uma empresa de inteligência artificial a maior empresa de inteligência artificial voltada à saúde nos Estados Unidos ela tem contratos em 70% dos hospitais norte-americanos ela teve uma compra quase semelhante ao que a Microsoft pagou pela rede de relacionamento LinkedIn a Nuance foi comprada por 19.7 bilhões de dólares e me parece que o LinkedIn foi comprado por 19.9 bilhões de dólares há muito tempo atrás ou seja a Nuance ela é uma empresa de inteligência artificial que também já era uma plataforma de serviços para a saúde onde se acessava bancos de dados remotos com muito conhecimento traduzido ou embalado embedado em informações em dados e que tinha um sistema de linguagem natural que podíamos dizer que é um tipo de aplicação de inteligência artificial para entender textos e voz e essa e essa essa empresa ela conseguiu fazer um um produto tão tão formidavelmente ágil que ela ganhou muitos contratos e ela foi obviamente comprada por uma plataforma que quer expandir os seus negócios na área de saúde há uma corrida hoje entre na área de saúde entre Google Microsoft e Amazon por dados na área de saúde que permitam criar serviços e produtos mas a gente vai depois poder discutir isso com mais detalhes se você pegar a área de agricultura hoje que é o setor primário da economia você pega por exemplo uma empresa como a Singenta uma empresa de agrotóxicos uma empresa de organismos geneticamente modificados ela está fazendo um movimento também para se converter numa plataforma então ela lançou já a plataforma sua plataforma da Singenta e lançou também produtos como esse que eu pus aqui na tela que é o crop wise que é a colheita inteligente onde os agricultores vão entregar os seus dados das suas propriedades dos seus pequenos ou grandes negócios e elas vão processar nos seus sistemas de dados de dataficação sua estrutura de dados que promete entregar um framework de inteligência artificial que seria muito mais barato e muito mais ágil para esse agricultor mas isso ela não está sozinha se você pegar também outras empresas você pega a Basf ela já está também com a Charvil ela está disputa palmo a palmo com outras grandes e também com a Microsoft no campo então você vê as plataformas são empresas que para poder avançar nos seus segmentos elas precisam de dados elas são coletoras vorazes de dados então no nível mais geral as plataformas são infraestruturas digitais que permitem a interação de dois ou mais grupos portanto posicionam-se como intermediários que reúnem diferentes usuários clientes anunciantes prestadores serviços produtores fornecedores e no mundo da internet das coisas até objetos físicos eu resumidamente diria que plataformas elas controlam e modulam a oferta e a demanda de determinadas ações sociais serviços ou produtos ou ela pode até criar um novo mercado ou entrar no mercado e dominar o lado da oferta e o lado da demanda porque elas não são meros intermediários elas são mediadoras das relações tal como o Uber uma vez entrando no mercado uma empresa californiana que passa a dominar o mercado de locomoção local ele passa depois a distribuir os motoristas controlar a demanda incentivar a demanda por determinados tipos de transporte naquele dado momento ela baixa o preço aumenta o preço e ela pode na verdade enfrentar qualquer concorrente por isso que não é à toa que o Uber até agora não tem dado lucro porque ele tem apostado muito em logística muito em marketing e muito em concorrência que eu pra mim é concorrência onde quem tem quem já está estabelecido no mercado abaixa preços numa determinada área pra criar uma enorme barreira de entrada ou seja no meu modo de ver isso é concorrência desleal ou algo semelhante o Google ele é uma talvez uma das ele é o Big Five uma das grandes plataformas e ele adquire o tempo todo novas empresas eu aqui falo só da DoubleClick por quê? porque a DoubleClick está presente em todos os nossos computadores a DoubleClick ela é uma empresa que acompanha e rastreia a navegação das pessoas e ela é fundamental para o direcionamento de estratégias de serviços e de marketing o Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp e hoje o Facebook ele tem 94% dos brasileiros com celulares tem perfis no WhatsApp que é uma empresa do Facebook e o WhatsApp ele com o WhatsApp Business e com a popularização e cruzamento de dados que eles estão fazendo eles esperam se tornar um grande player ou concorrente do comércio eletrônico da Amazon que é a grande empresa de comércio eletrônico hoje enfrentando os chineses da Alibaba Tessit e outras mas o Facebook vem aí e o grande vou chamar de laboratório dele é o Brasil onde ele tem o melhor posicionamento global do WhatsApp a Microsoft comprou conforme eu havia dito LinkedIn Nuance e tantas outras empresas e a Amazon se tornou dona da Alexa há muito tempo atrás entrando decididamente nas áreas de inteligência artificial mas repare uma coisa muito curiosa ela recentemente comprou recentemente desculpe há dois anos atrás me parece comprou a Holy Foods Market que era uma grande plataforma de produtos agroecológicos nos Estados Unidos e com isso ela entra decididamente no mercado de se tornar plataforma também para o campo para a geração e distribuição de alimentos uma vez que ela tem um sistema logístico invejável então se você for ver o que eu estou falando é que em 2019 apenas cinco dessas plataformas globais Amazon, Apple Google Microsoft Facebook faturaram 899 bilhões de dólares ou seja eu não falei valor de mercado porque o valor de mercado é dessas empresas que eu citei é a Amazon Apple Microsoft e Google quatro são em 2019 elas valiam mais de um trilhão de dólares na bolsa de valores não vem ao caso de olhar o faturamento é importante porque eu posso comparar por exemplo quanto foi o faturamento dessas empresas no mesmo ano com dólar médio do PIB do Brasil por exemplo e foi essas cinco empresas faturaram o equivalente a 48.8% do PIB brasileiro se você olhar com o PIB da Argentina elas faturaram duas vezes o PIB da Argentina três vezes o PIB do Chile 16 vezes o PIB do Uruguai ou seja todos os números de 2019 você vê o tamanho dessas plataformas duas delas que trabalham exclusivamente com dados pessoais que é o Google e o Facebook portanto a plataformização e o capitalismo digital dataficado ele conduz né conduzem pesquisas mais importantes nas áreas de inteligência artificial isso que é curioso eles puxam e puxaram um tipo específico de pesquisa colocaram verbas direcionaram olhares a inteligência artificial simbólica tinha dificuldades teóricas muito grandes mas quando você joga verbas e mais verbas na inteligência artificial de tipo conexionista baseada em dados então você orienta as universidades orienta as pesquisas e isso gerou efetivamente uma seguinte situação nós temos hoje o que chamamos de inteligência artificial na verdade é o desenvolvimento de aprendizado de máquina e de aprendizado profundo e suas variações ou seja tudo isso baseado em dados não que a inteligência simbólica que gerou os antigos sistemas especialistas não exista existe mas ela está paralisada diante do interesse das grandes corporações que não param de coletar dados por exemplo o facebook não vai entregar os dados que ele tem dos seus usuários para o google nem para microsoft nem para amazon então eles coletam dados o tempo todo por quê? porque se acredita que os modelos probabilísticos estocásticos e os modelos que eles estão criando modelos de predição a partir da extração de padrões e predição então eles não param de coletar dados não param por isso que o armazenamento de dados passou a ser uma questão estratégica se você for ver esse texto é do deputado francês e matemático computacional um dos considerado um grande matemático na França ele escreveu esse texto for meaningful artificial intelligence e que é considerado um relatório aí da inteligência artificial na França eu vou ler um trecho desse relatório os Estados Unidos e a China estão na vanguarda dessa tecnologia de inteligência artificial e seus investimentos excedem em muito os feitos na Europa considerando que a França e a Europa já podem ser consideradas cibercolônias em muitos aspectos é essencial que resistam a todas as formas de determinismo propondo uma resposta coordenada a nível europeu o que desculpa pela tradução aí chumbrega que eu fiz rapidamente mas o que ele está querendo dizer dá para entender exatamente que nós estamos falando que eles estão preocupados em não se tornar na verdade um apenas consumidor de produtos de inteligência artificial desenvolvidos pela China e pelos Estados Unidos e nós estamos falando da França que tem uma tradição computacional e matemática fundamental a França foi o país que antes da internet se popularizar o protocolo TCP e derrotar os demais protocolos a França teve uma rede extremamente importante de computação conectada com outros protocolos então a França é um país que acompanha isso há muito tempo então o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo uma situação bastante delicada por quê? porque eu trabalho com essa hipótese do capitalismo digital dataficado dirigido por dados ele quando está sendo alavancado pela doutrina neoliberal ele estimula um novo tipo de colonialismo é isso que eu queria deixar bem claro eu me baseio claro que isso começa quando o Nick Coldrick pesquisador norte-americano e o pesquisador mexicano professor nos Estados Unidos Ulisses Merrias nesse texto Custo de Conexão ele mostra ele trabalha o conceito uma noção desculpe de colonialismo de dados mas essa noção é uma noção um pouco diferente da que eu estou buscando trazer aqui porque o colonialismo de dados para o Nick Coldrick e o Ulisses Merrias é na verdade a transformação do conjunto de fluxos de experiências nossas em dados a serem extraídos então seria a conversão dos fluxos da vida em uma torrente de dados para ser extraídos então o tempo todo agora todos os aparelhos que a gente usa eles de certa maneira começam a trazer dispositivos de coleta de algum tipo de dado em geral o dado do seu usuário portanto dado pessoal ou dado que pode identificar uma determinada pessoa então ele emprega que isso estaria colonizando o mundo esses dispositivos de criação de dados e extração de dados estaria colonizando o planeta então é nesse sentido que ele aplica o termo colonização de dados apesar que ele se inspira muito no Aníbal Quirrano se inspira muito na ideia de colonialidade mas eu queria chamar atenção de que nós estamos com uma diferença no emprego do termo colonialismo de dados que eu gostaria de enfatizar uma outra perspectiva que o principal agente do colonialismo de dados hoje não é o único mas é o principal são as plataformas digitais mas se na etapa de coleta essas plataformas possuem dispositivos tecnológicos que não diferenciam sociedades os dados coletados são tratados armazenados de modo extrair valor das sociedades despreparadas tecnologicamente e mais pobres para criar lucros para sociedades ricas eu estou querendo dizer que nós estamos tendo um fluxo de dados que não é do norte para o sul é do sul para o norte nós não estamos só utilizando tecnologias digitais que são criadas no vale do silício ou que são reproduzidas ou criadas na China ou na Europa agora além de utilizarmos essas tecnologias nós estamos utilizando dispositivos que criam dados e esses dados são na verdade extraídos daqui e passam a alimentar sistemas principalmente de aprendizado de máquina dos países ricos porque ao treinar algoritmos das plataformas os dados extraídos das sociedades pobres não geram produtos e serviços digitais aqui nas nossas localidades então isso eu digo é muito similar ao colonialismo histórico até os processos de industrialização porque nós remetimos matéria-prima para fora para comprar produtos industrializados para cá hoje o neoliberalismo manda que sejamos sempre econômicos sempre sempre adquirindo o mais barato e reduzindo os custos esse mantra ele desconsidera que essas tecnologias elas elas têm um valor muitas vezes não do mesmo modo que se tinha nos produtos industriais então precisa ficar muito claro que o princípio da economicidade se inverte aí quando o MEC para economizar alguns milhões de reais entrega os dados do Sisu de 2019 para a nuvem da Microsoft e hospeda esses dados nos Estados Unidos ele não está economizando a não ser que a Microsoft tenha a vocação para a Madre Tereza de Calcutá me parece que não o que está acontecendo é que esses dados lá geram mais valor lá do que aqui então nós temos um problema esses dados estão sendo extraídos aqui estão alimentando é empresas que vivem do tratamento de dados pessoais então o MEC entregou dados em 2019 dos adolescentes brasileiros do desempenho escolar dos adolescentes brasileiros para o tratamento de dados do Microsoft Azul aí você fala pô mas qual o problema disso o problema disso é que ele não vai gerar inteligência de dados nem vai gerar soluções de aprimoramento de algoritmos desenvolvidos aqui nem de estruturas de armazenamento aqui que vão gerar valor aqui essa que é a questão isso é desconsiderado isso é muito desconsiderado isso chega a ser uma não questão na imprensa brasileira então eu chamo 15 minutos por favor obrigado César eu já vou para o encerramento nesses 15 minutos portanto eu eu reforço essa perspectiva que é uma perspectiva que precisamos recolocar nós precisamos recolocar essa questão eu estou terminando o estudo eu li todas as contribuições da para das empresas estrangeiras e brasileiras para a estratégia brasileira de inteligência artificial que foi feita no final de 2019 na virada para 2020 feito meio às pressas e curiosamente existe um mantra um mantra na formação dessa estratégia a primeira é que não se deve regular a inteligência artificial não se deve regular porque senão você vai matar o seu desenvolvimento e a segunda segundo mantra é não podemos colocar limites ao fluxo transfronteiriço de dados ou seja não podemos impedir o fluxo transfronteiriço de dados mas por quê porque isso inviabilizaria a liberdade de expressão a internet não os fluxos de dados da internet e dos metadados da internet são muito conhecidos são dados que estão no site são metadados do fluxo do fluxo de acesso a IPs a DNS enfim quando nós estamos falando de dados dados é muito mais que isso são os dados do desempenho escolar dos brasileiros os dados que foram coletados das universidades brasileiras os dados coletados da nossa população os dados coletados da biometria os dados coletados os dados chamados geográficos esses dados tem que sair do Brasil e alimentar essas plataformas por quê? aí você vai atrás do argumento de por que que não pode controlar o fluxo transfronteiriço de dados e aí o argumento é claro porque nós se nós vetarmos isso ou se a gente colocar regulamento sobre isso deixarmos passar um e controlarmos outros nós perderemos produtos e serviços de inteligência artificial ou seja cabe a eles produzirem serviços e criarem soluções de inteligência artificial e cabe a nós entregar dados para sermos bons consumidores então é isso que caracteriza esse esse elemento hoje que eu chamo de uma nova face desse colonialismo porque esse processo ele reduz e bloqueia a criatividade e a inventividade das sociedades tecnologicamente pobres o que reforça a pobreza econômica entende que a hipótese de que o capitalismo digital dataficado alavancado pela doutrina neoliberal estimula o novo colonialismo tem na minha opinião um outro dois últimos exemplos que eu não vou mais mostrar a tela mas eu vou eu vou procurar desenvolver aqui em 2018 o maior tribunal de justiça em número de em volume de processos no Brasil o tribunal de justiça de São Paulo ele fez um acordo com a Microsoft onde ele desembolsaria 1,4 bilhão de reais para hospedar todos os dados do poder judiciário paulista e construir um framework uma estrutura de inteligência artificial na Microsoft esse acordo era tão vital que a Microsoft mandou para o Brasil seu presidente o seu presidente o presidente mundial da Microsoft se reuniu com o presidente do TJ em São Paulo na ocasião o presidente da Microsoft afirmou tecnologia ela é um meio vocês devem acertadamente usar melhor e a melhor é a nossa nós colocaremos as melhores cabeças da Microsoft para desenvolver esse sistema de inteligência artificial voltado ao judiciário sabe por quê? porque eles não tinham mas veja bem por que não desenvolvemos isso se os algoritmos e o desenvolvimento de vários frameworks de inteligência artificial são em códigos abertos por que não desenvolvemos isso com as universidades brasileiras com soluções e arranjos produtivos no Brasil por que não é mais importante não importa não importa se hospedamos aqui ou lá claro que importa claro que importa eu não vejo fluxo de dados invertido do norte para o sul eu só vejo do sul para o norte então é preciso colocar um ponto nisso é preciso lutar por soberania digital que seria uma soberania tecnológica mas é também preciso lutar por uma soberania de dados os dados precisam estar à disposição do nosso desenvolvimento e também do nosso controle por efeitos que eu não tratei aqui que também são graves de privacidade de proteção das gerações futuras que infelizmente o tempo não vai me permitir tratar mas então quando o governador Dória e aí eu termino do estado de São Paulo chama em final de 2019 a imprensa e anuncia que está orientando toda a produção de geolocalização do estado de São Paulo para o endereço que se chama Plus Code o endereço que foi criado para ser aplicar georreferenciamento em endereços e pontos georreferenciados no Google Map quando ele diz que vai organizar as políticas públicas e o endereçamento com base no Google Map eu pergunto será que não tinha outra solução? Será que nós temos que começar a organizar até endereços e colocar numa plataforma hospedada nos Estados Unidos? Será que não existe o Open Street Map? Será que não podíamos hospedar no Brasil? Será que não temos soluções à entrega de dados da educação brasileira para essas grandes plataformas? É óbvio que temos nós não somos o país de ponta na tecnologia da informação e comunicação não somos mas nós podemos ser em várias áreas se houver rearranjo de pesquisa se houver rearranjo de verbas e se houver uma outra mentalidade dos gestores públicos Professor Sérgio cinco minutos portanto eu digo que eu vou finalizar eu agradeço e eu acho que nós precisamos pensar em políticas que roubam a barreira de entrada do mundo digital dataficado porque veja bem você fala é muito simples basta o financiamento não basta não basta financiamento é preciso um mix de políticas por quê? porque eu queria que vocês falassem tirando a China que tem o TikTok e as grandes empresas espelho do gafã americano que plataformas nós temos de caráter internacional mercado livre que hoje já tem a mão do capital financeiro capital financeiro internacional é dono do mercado livre então eu chamo atenção para efetivamente essa situação para que a gente possa no mundo informacional não ser uma cibercolônia como diz o Cedric Villani ou não sermos uma colônia dataficada nós precisamos de um mix de uma alteração efetivamente de uma política de mentalidade porque essa ideia neoliberal que eu hospedo meus dados em qualquer lugar porque é mais barato ela trata de uma economicidade do mundo industrial que não existe mais desculpe existe para os produtos industriais mas não para os produtos dataficados eu espero ter trazido questões para a nossa reflexão eu agradeço César agradeço novamente a todas e todos é isso aí professor Sérgio Amadeu muitíssimo obrigado por este cenário esperamos ter oportunidade de conhecer e ter uma cópia da sua apresentação ou alguma versão dela seguramente e já lhe convido para na próxima segunda-feira assistir e usar três, quatro minutos quanto assistente o nosso painel sobre as plataformas digitais e a questão dos nossos dados e a privacidade agradeço obrigado farei de tudo para estar de certeza tenho certeza professor chamo então o nosso segundo painelista professor Paulo Tigre economista professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que trará um painel do tema da dependência tecnológica nos países periféricos professor Paulo Tigre eu lhe aviso na sua totalidade de 40 minutos quando faltarem 15 minutos e depois aos últimos 5 obrigado mais uma vez professor Sérgio Amadeu nosso querido Sérginho professor boa tarde a todos é um está ouvindo é um grande prazer participar desse desse evento aqui na companhia de pessoas que tem uma longa história na questão do uso social das tecnologias né no combate à dependência tecnológica enfim e especialmente Sérgio Amadeu Lia Ribeiro Dias né é Vittar Jorge Vittar César Alvarez pessoas que tem aí uma grande história é de de militância nessa área da tecnologia trazendo sempre a a visão de democratizar e de usar a tecnologia em prol do desenvolvimento bom o tema é é capitalismo digital ele foi é muito bem é apresentado aqui pelo Sérgio Amadeu é foi uma uma apresentação excelente muito didática eu queria complementar fazendo algumas reflexões sobre a a relação entre a revolução industrial e a revolução digital né quando durante a a revolução industrial é Marx observou né que a máquina a vapor foi essencial para o avanço do capitalismo né ele considerava não só a máquina a vapor mas também outras inovações é fundamentais porque o capitalismo segundo ele não poderia existir sem uma constante revolução dos meios de produção e o capitalismo nunca poderia ser estacionário pois ele é na verdade um método de mudanças né então a inovação é uma forma de obter o monopólio temporário sobre uma técnica superior ou sobre um produto diferenciado e e o capitalismo então ele se basearia essencialmente quer dizer o motor do capitalismo seria a inovação né os capitalistas investiriam o excedente de produção né em lucros em máquinas poupadoras de trabalho permitindo assim a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto reduzindo o poder de barganha dos trabalhadores e permitindo um aprofundamento da divisão do trabalho é o Marx não apenas identificou a tecnologia como o motor do capitalismo mas analisou os seus impactos sociais e econômicos ele considerava o capitalismo como um turbilhão de luta e contradição que nunca seria então estacionário ele chegou inclusive a prever o fim do capitalismo em função dos riscos de disrupção da economia de sociedade e mais tarde na década de 1940 né Joseph Schumpeter retoma o estudo de Marx sobre o papel da tecnologia como motor do capitalismo ele avança bastante nessa nessa reflexão e diz que Marx é um gênio e um profeta um gênio por ter decifrado aí a questão da dinâmica capitalista mas como profeta ele achava que elas não tinham nenhum valor científico e que ninguém podia prever o futuro Schumpeter dizia que ele próprio achava que o capitalismo não ia durar para sempre mas aqui isso era apenas uma opinião como outra qualquer e não tinha nenhum valor quer dizer o futuro sempre é mais difícil de se prever e por causa de todas as enfim coisas imprevisíveis que ocorrem de forma não esperada e essa importância que Marx atribui a tecnologia levou muitos a levantar a questão do determinismo tecnológico que seria algo como resumidamente simplesmente seria assim seria o capitalismo inventou a máquina a vapor ou foi a máquina a vapor que inventou o capitalismo essa discussão parece um pouco com aquela história do quem vem primeiro se é o ovo ou se é a galinha e não tem nenhuma solução mas as duas coisas são bastante integradas e também a manufatura capitalista já existia antes da máquina a vapor como mostra o famoso exemplo de Adam Smith da fábrica de alfinetes onde o aumento da produtividade era atribuído à divisão do trabalho e não ainda à automação que veio posteriormente o capitalismo digital ele vem de certa forma se desenvolvendo há mais de 50 anos mas como bem colocou o Sérgio Amadeu ele depende de uma evolução de uma coevolução de um conjunto de tecnologias a inteligência artificial já está aí há muitos anos mas a partir da grande difusão da internet principalmente a chamada internet 2.0 permitiu-se que houvesse uma integração de várias tecnologias e hoje a gente fala num sistema que tem que se auto alimenta que cria uma inovação puxa a outra e nós vemos esse conceito por exemplo de indústria 4.0 que é a reunião de várias tecnologias diferentes como inteligência artificial computação em nuvem impressão 3D realidade virtual blockchain internet nas coisas etc um alcance muito mais abrangente do que se via na revolução industrial e que ainda está longe da sua maturidade e o que que o capitalismo digital tem em comum com a revolução industrial e quais seriam as suas principais diferenças primeiro a gente poderia examinar os recursos críticos a mudança tecnológica está no cerne das transformações econômicas e sociais em ambos modelos o capitalismo industrial a inovação promove a concentração de capital por meio do aumento das economias de escala produzir mais e custos menores e descopo também de usar uma base industrial para produzir produtos diferenciados essa é uma tendência até mais recente com o Japão para isso o investimento financeiro era fundamental a gente analisa de grandes corporações fordistas elas são muito intensivas em capital e a tecnologia era importantíssima certamente mas ela poderia em parte ser estava incorporada em máquinas dos equipamentos e embora as patentes e segredo industrial cumpriam um papel de tentar evitar essa difusão de tecnologias já no capitalismo digital o recurso crítico são as economias de rede ou seja a massa crítica de um de um sistema ou plataforma o conhecimento tecnológico incorporado em inovações é ainda mais importante do que o capital em si se observa que muitas empresas ou a maioria dessas empresas que surgiram que hoje dominam o cenário que foram listadas pelo Sérgio elas não nasceram com base no capital elas nasceram com base em ideias disruptivas de utilização das tecnologias da informação principalmente e então que permitiu o desenvolvimento de modelos de negócios inteiramente diferentes passou-se do produto com serviço para o serviço com produto e se viu que havia possibilidade de explorar muito mais as ideias de rede que faz com que a rede mais forte seja cada vez mais forte ao longo do tempo em função da sinergia das economias de rede então você vê hoje empresas que são pouco capitalizadas mas que tem um valor de mercado muito superior a empresas como General Motors ou empresas petrolíquicas que tem ativos bilionários mas valem muito menos nas bolsas de valores um segundo aspecto para analisar essa diferença entre a revolução industrial e a revolução digital é que no capitalismo industrial ele tem foco na produção de bens físicos enquanto que a digital está mais focada em serviços intensivos em conhecimento e nas grandes plataformas como Google Microsoft Amazon essas cinco aí que o Sérgio citou elas são são entendidas como grandes nuvens onde os equipamentos são apenas um meio de acesso ao mundo digital a nuvem onde está então presente todos os serviços a desmaterialização da produção está associada ao compartilhamento de recursos ociosos por exemplo o Uber aproveitando carros ociosos e não apenas os táxis o Airbnb incorporando imóveis e por aí afora também ela se apoia fortemente no reuso de modos de componente já que o conhecimento ele é um bem não um rival e pode ser utilizado indefinidamente sem perda de conteúdo você tem também um movimento fortíssimo de desintermediação ou reintermediação você eliminar uma série de elos dentro da cadeia produtiva principalmente no comércio varejista e isso trazendo então um processo bem claro de destruição de empregos de atividades o Schumpeter dizia que era a destruição criadora e também outras coisas que são diferentes por exemplo como a produção de conteúdo pelos próprios usuários no caso das redes sociais onde as empresas como o Facebook não investem na produção de conteúdo próprio mas consegue se beneficiar da produção de terceiros seus próprios usuários por isso a tecnologia digital ela é mais pervasiva do que a revolução industrial e atua em todos os níveis da sociedade o terceiro aspecto são os impactos sobre o trabalho na revolução industrial se observou a substituição de trabalho físico por máquinas na fabricação de produtos enquanto que a questão dos serviços ela fica assim um pouco mais era um pouco mais difícil de automatizar serviços vocês devem lembrar o filme famoso do Charles Chaplin onde ele tempos modernos onde ele mostra a automação da fábrica e tenta mostrar também tentativas de automatizar serviços como alimentação e o Chaplin é preso naquela cadeira que tem um milho que gira não sei o que os serviços nunca foram realmente o campo mais promissor da economia industrial o que acontece na economia digital onde os serviços a automação dos serviços passa a ser então o carro-chefe da automação já que a indústria já estava em estádios avançados e poderia até avançar um pouco mais mas o grande campo de substituição de trabalho vivo por trabalho morto como diria o Marx seria então serviços que passaram a ser disponíveis em rede são customizados etc mas você está substituindo uma grande quantidade de pessoas de vendedores de recepcionistas de atendentes enfim e que passam então a ser também objeto da sofrer o impacto nós vamos ter um painel específico sobre isso que eu estou muito interessado em assistir nos próximos dias então tanto a revolução industrial quanto o capitalismo digital eles promovem a destruição criadora e criação de novas ocupações e qualificações mas tudo isso tem um caráter aí temporal o historiador da ciência Landis seu livro Prometeus Desacorrentado ele ele conta que no início da automação se automa foi centrado na função da fiação dentro da indústria têxtil que era o principal produto industrial na época então ao automatizar a fiação se criou uma grande oferta de fios enquanto que a tecelagem ainda era feita manualmente o que fez com que os salários dos tecelões na época subissem enormemente causando até uma certa inveja de todo mundo como que aquela classe era privilegiada em termos de remuneração mas isso logo acabou no momento que se automatizou também a tecelagem os trabalhadores dessa área passaram então perder emprego etc naturalmente recuperando aos poucos com a própria expansão do mercado da indústria mas sem os privilégios anteriores hoje nós observamos uma coisa parecida com a procura por pessoas especializadas em engenharia de dados em inteligência artificial e outras tecnologias e deve-se ter isso ainda algum tempo até que se encontrem formas de substituir esse tipo de atividade bom em quarto lugar eu gostaria de levantar a questão de que tanto a revolução industrial quanto a revolução digital encontraram condições institucionais bastante favoráveis para o seu desenvolvimento em ambas ocorreram em fases do liberalismo o liberalismo e o intervencionismo são considerados como pêndulos históricos que eles caminham de uma forma ou de outra Adam Smith era liberal porque ele era contra o mercantilismo contra os monopólios e entendia que precisava liberar as forças produtivas enquanto que Marx já fala do intervencionismo como uma forma de conter os excessos do liberalismo em todos os problemas sociais e que eram decorrentes dessa aplicação sem rédeas do liberalismo agora a mão de obra ociosa que era considerada na era industrial como um exército industrial de reserva ela passou a ser mais irrelevante no capitalismo digital quer dizer não se tem tanta necessidade de mão de obra desqualificada e a gente observa cada vez mais um distanciamento entre as formas de valores de remuneração o que se observa é que demorou muito tempo para o capitalismo industrial desenvolver nos países centrais principalmente os europeus o chamado welfare state as proteções sociais a todo aquele processo de destruição de empregos atualmente nós vemos uma situação que tem sua similaridade não existem hoje meios institucionais adequados de regulação da concorrência no mundo digital a gente vê uma aplicação das mesmas regras antitruste das mesmas marcos regulatórios por exemplo regendo a propriedade intelectual do mundo industrial apesar das características serem bastante diferentes e não serem difíceis buscar alternativas a essas limitações pré-existentes você tem grandes assimetrias fiscais que hoje tem sido uma preocupação principalmente na Europa empresas que são praticamente virtuais aonde eles estão faturando aquele lucro geralmente em paraísos fiscais e acabam se beneficiando do ponto de vista fiscal e prejudicando mais ainda os negócios tradicionais que pagam os impostos de uma forma mais controlada você tem também uma ausência precariedade de fronteiras nacionais para a circulação de serviços os dados realmente são mais difíceis de controlar dos produtos físicos então existe um certo ceticismo sobre a capacidade de controlar esses fluxos um outro aspecto é que há uma mudança muito forte no capitalismo digital ao contrário do capitalismo industrial nas fronteiras entre setores industriais por exemplo a Apple está entrando no mercado de carros autônomos parcerias já que eles consideram que o automóvel do futuro é um computador sobre rodas e não uma coisa que venha propriamente da indústria mecânica quer dizer o fato da os componentes digitais já são hoje 40% do custo de qualquer automóvel mas vai ser muito mais no futuro com a difusão dos carros autônomos e carros elétricos 15 minutos pois não 15 minutos tem 15 minutos ok então os lucros ok bom vamos falar aqui então de dependência tecnológica é uma questão que realmente ela ela foi muito importante muito discutida né nas décadas de 70 80 onde se discutia dependência de países periféricos em relação às potências ocidentais e pois a produção de local de bens de capital insumos críticos eram consideradas essenciais para se alcançar o desenvolvimento autônomo né pois a tecnologia não era livremente transferida mas poucos países periféricos conseguiram entrar em setores avançados e todos eles estão na Ásia né e hoje curiosamente né a discussão geopolítica sobre dependência ela passou a ser das próprias potências ocidentais em relação a produtos e tecnologias chinesas né o decreto de Joe Biden aí no fevereiro desse ano né chamado a lei de competição estratégica ela lista uma série de setores como estratégicas no qual os Estados Unidos precisava então reduzir a sua dependência isso inclui é semicondutores é é baterias de grande capacidade produtos minerais críticos como terras raras ingredientes farmacêuticas né e vão provavelmente há estudo outros setores como defesa tics setor energético transportes alimentos e se observa uma ameaça de uma nova guerra fria né em torno da tecnologia então todo esse quadro ele leva o Brasil né a gente pensar que realmente a dependência ela de certa forma ela ela cresce mas nós vemos é a possibilidade de ter uma multideependência de não depender apenas de um país de determinadas empresas mas manter a liberdade de se negociar com se obter tecnologias também em países competidores dos Estados Unidos né e da Europa é o conhecimento né e como ele é um bem não rival ele pode ser compartilhado sem perda de conteúdo é existem criam oportunidades né para para atividades intensivas de conhecimento no Brasil que tem um certo nível né de qualificação é dos recursos humanos é mas tem que se pensar que grande parte esse potencial de compartilhamento do conhecimento ele é limitado né pelo propriedade intelectual segredo industrial sistemas proprietários né e outras formas então que tornam essa circulação mais difícil então eu entendo que o foco estratégico do Brasil ele deveria ser necessidades locais não adequadamente supridas internacionalmente né como por exemplo a Embrapa na agricultura tropical né Petrobras nas águas profundas elas focaram em problemas locais para os quais não haviam soluções adequadas a nível internacional então sugeriam a os esforços locais naturalmente esses esforços são mais difíceis quando se fala de tecnologias que são mais facilmente transferíveis né como equipamentos né de tics né é então a gente observa que nesse momento é muito difícil políticas de desenvolvimento baseadas essencialmente na substituição das importações e atração de empresas multinacionais né já que é a questão da mão de obra mais barata deixou de ser um fator tão importante né em suma então para concluir é eu diria que os desafios são enormes mas também há muitas oportunidades né para o uso social de novas tecnologias por exemplo a publicação a rede né que a Lia Dias coordenou mostra né as oportunidades de aplicação social de tecnologias e também se pode alcançar a competitividade internacional em determinados campos né mas é preciso que haja investimentos públicos e regulação adequada né é bom então eu ficaria por aqui né para cumprir o tempo e me colocando à disposição aqui para ouvir os colegas e participar aí da do debate muito obrigado obrigado professor Paulo por trazer essa colaboração desde as avaliações e juízos de Marx Schumpeter e evidentemente traçando um rápido cenário se é que temos concordância com os marcos temporais da indústria 1.0 para a indústria 4.0 e as suas dimensões absolutamente distintas mas ao mesmo tempo sempre preocupantes em termos de liberdade participação e igualdade social já lhe convidando você mesmo já mencionou para o painel número 4 daqui uma semana onde teremos então a discussão dos impactos no mundo do trabalho com o Rafael Groman a Magda Biavaski e o Clemente Gantes muito obrigado então professor e abrimos então agora para os nossos debatedores com 15 minutos a jornalista Lia Ribeiro Dias mestre em comunicação com larga experiência na cobertura dos mercados da Telecom e Tecnologia da Informação Caralia 15 minutos aviso quando faltarem 5 obrigada Lia seu microfone está fechado muito obrigada César eu queria cumprimentar o professor Sérgio Amadeio da Silveira e o professor Paulo Tigre pelas apresentações que eu acho que vão contribuir muito para o nosso debate e eu vou focar aqui nas minhas observações principalmente sobre a influência econômica política e cultural das plataformas e o seu impacto na democracia e quais são assim os passos de regulação necessários que é um debate que a gente tem que começar muito rapidamente eu não vou como o professor Sérgio Amadeio deu uma brilhante aula então eu vou focar basicamente nisso nós partimos da realidade de um país que apesar da extrema desigualdade social e concentração de renda você temos hoje na população um acesso muito grande mesmo que com diferenças de qualidade de conexão e também uma diferença relevante nas habilidades sociais para usar as plataformas e as redes nós temos uma difusão bastante intensa desse acesso à internet e portanto às plataformas e redes sociais em 2018 2019 pelo TIC domicílios nós já tínhamos mais de 70% da população conectada e se ela é superior a 90% nas classes A e B ela tem uma participação importante na classe C que é perto de 80% e passa da metade da população nas faixas D e E e tem um fenômeno muito interessante que o professor Sérgio mencionou que é a profunda adesão do brasileiro aos sistemas de mensagem instantânea e com um monopólio mais do que evidente do WhatsApp quer dizer que 97% dos brasileiros faziam nas classes A e B faziam uso das redes sociais em 2019 e nós vamos ver que nas classes B e E a distância é muito pequena estava perto dos 90% embora a gente tenha que destacar essa questão da qualidade do acesso etc e da limitação em função do próprio custo e isso acontece porque todos os pacotes pré-pagos já embute gratuitamente entre aspas esse tipo de acesso isso acho que reflete muito no que está acontecendo no Brasil e no peso e na importância dessas do peso e na importância de como elas vêm sendo utilizadas pela população em geral e também reflete no comportamento e em todo o impacto que isso tem na vida cultural na economia e também eu acho que na política e na democracia se há uma certa sensação de que as redes permitem as plataformas permitem você ter um acesso e portanto participar expressar sua opinião colocar o seu post defender uma ideia e enfim que elas democratizam o acesso ao conhecimento e democratizam a possibilidade da liberdade de expressão de todos inclusive dos mais pobres isso é verdade porque ela dá uma oportunidade para aqueles que não que tradicionalmente não detêm o poder econômico e não têm visibilidade nas mídias tradicionais né do grande dominada pelas elites e pelo capital então isso daí dá essa falsa sensação de pertencimento e de participação porque por outro lado e eu acho que é o ponto importante onde eu gostaria de destacar para falar da regulação é que elas todas trazem em si como são datificadas o germe do controle né pois elas são baseadas em algoritmos desenhados pelas equipes das empresas que as controlam para atingir seus objetivos que tem como fio condutor atender aos interesses dos seus anunciantes sejam eles fabricantes de produtos fornecedores de serviços ou grupos políticos e obviamente de seus acionistas é importante destacar que nos balanços aí de 19 até a primeira metade do ano passado varia pouco mas entre 70 e 80% no faturamento das grandes plataformas ela vem da publicidade então é muito importante destacar isso e de que a oferta aparentemente de um produto gratuito como eu acho que observou muito bem o professor Sérgio na Amadeu na verdade você está trocando um acesso teórico a um produto gratuito a um serviço gratuito pelos seus dados e majoritariamente pelos dados pessoais então assim a centralidade que as plataformas assumem na economia digital ela interfere no conjunto da sociedade pelo fato de que as plataformas elas já alcançam bilhões de pessoas principalmente com as redes sociais elas modam comportamento e influenciou eleições como foi escancarada ao mundo pelo escândalo da quebre de analítica que operou na eleição do Trump nos Estados Unidos e no plebiscito que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia esse mesmo fenômeno de uso das redes das plataformas para influenciar comportamentos políticos e principalmente influenciar eleições já se verificou tem relatos de casos em diferentes países periféricos quer dizer não só nos países centrais na Europa mas você tem casos na América Central você tem casos na África e eu acho que o caso mais relevante aí no passado recente é a influência que as notícias falsas tiveram na eleição brasileira presidencial de 2018 que deu a vitória como sabemos ao ultradireitista e visógino homofóbico Bolsonaro outra coisa é que ao lado do poder econômico que essas plataformas detêm acresce o fato de que para mover suas engrenagens elas precisam processar um número avassalador de dados como acho que isso está mais que claro pela exposição do professor Sérgio sobre os seus usuários suas preferências seus rastros na internet do que gostam e do que não gostam para oferecer perfis cada vez mais detalhados e personalizados para os anunciantes que pagam e muito para chegar ao público alto essas preferências não se relacionam apenas ao consumo de produtos físicos dizem respeito aos hábitos culturais as opções políticas as questões de gênero ao jeito de viver e viver a vida e um elemento chave para organizar essa massa descomunal de dados são os algoritmos né e os algoritmos quer dizer cada algoritmo só para lembrar uma definição do Knut consiste em um conjunto de regras que dá sequência de operações para resolver um tipo específico de problema é óbvio que o algoritmo não surge com a digitalização mas ele tem um uso muito mais acelerado e mais sofisticado a partir da digitalização Rosenblatt diz que como são construídos a partir de passos e instruções bem definidas para gerar categorias com o objetivo de filtrar informações com base numa combinação de motivos sobre o resultado desejável os algoritmos não são neutros a lógica de seu processamento é autônoma não depende da intervenção humana segundo Barrocas esse processamento oferece ocorre em dois níveis no primeiro os dados são analisados segundo os parâmetros da forma no segundo indica tendências e orienta ou determina as tomadas de decisões mas eu queria citar um estudioso que é o Casso que fala que a analítica algoritma projeta o arcabouço do mercado no social e equivale a uma espécie de gestão de risco onde o objetivo não é mais neutralizar o mercado como no estado de bem-estar social mas coexistir com ele e a frase dele que eu destaco é por conseguinte a governante algoritma está estreitamente ligada ao neoliberalismo e é curioso atestar que com o quanto no que se refere a coleta e análise de dados a governança algoritma acirra transformações desencadeadas no século XIX seu impacto seja inverso ou daquelas representando um deslocamento pendular da lógica jurídica para a lógica econômica agora o fato dessa massa avassaladora de dados nas redes sociais baseada principalmente nos dados pessoais dos usuários e o fato de que as grandes plataformas elas têm uma lógica e uma métrica que elas filtram as informações segundo os seus interesses isso nos coloca de uma forma muito nós estamos muito expostos a esse controle esse capitalismo de vigilância e mais ainda a sua influência que afeta afeta a cultura afeta os valores culturais afeta os direitos individuais afeta eu acho que resumindo afeta pode afetar a democracia e o debate político então diante disso eu quero só lembrar aqui que eu acho que uma discussão que a gente tem que começar a colocar nesse debate é a necessidade da regulação dos algoritmos que orientam e determinam essas plataformas nesse sentido tem um documento que é de julho do ano passado assinado por dez entidades ligadas à questão da defesa da liberdade de expressão e da defesa dos direitos na rede são todas as entidades da América Latina que elas fizeram a partir então da constatação da intervenção das plataformas nos conteúdos dos usuários que elas do fato de que há mecanismos como os algoritmos que não se sabe como são desenhados quais são os seus objetivos etc e que você tem um controle privado da internet embora várias dessas plataformas sejam um espaço público de debate e de que elas acabam interferindo na enfim interferindo grandemente na vida política e cultural dos nossos países eles sugerem quatro medidas para o debate é o a priorização dos conteúdos dos usuários nos news feeds nos mecanismos de busca nos serviços de acesso à notícia para isso eles pedem tornar transparentes os critérios que usam os algoritmos para ordenamento priorização redução do alcance de direcionamento explicitando quais são seus efeitos para os usuários a segunda medida não usar critérios discriminatórios nem que gerem uma determinação injusta que possa afetar a liberdade de expressão e os direitos dos usuários prover mecanismos de filtro de maneira clara transparente e explícita editável sob o controle do usuário para decidir a priorização de conteúdos e respeitar o direito dos usuários para definir que dados ele permite que sejam recompilados e armazenados e como podem ser utilizados no direcionamento do conteúdo respeitando o princípio da autodeterminação informativa então o ponto que eu gostaria de deixar para reflexão é esse sobre a gente começar a avançar e fortalecer o debate sobre a necessidade de uma regulação das plataformas respeitando os direitos a liberdade de informação e os direitos individuais e humanos de cada usuário muito obrigado Lia agradeço e me permito enquanto coordenador de lembrar nessa tua observação da falsa sensação de participação o germe do controle e a necessidade da regulação o recente debate que tivemos com nosso colega e ativista digital David Kuhn quando dizia a regulamentação também legitima evidente uma afirmação absolutamente passível de discussão e realidade mas apenas aqui anoto e ele enfatizava muito fortemente a dimensão proibitiva de vedação da regulação se é que podemos colocar nesse tema obrigado Lia então convido nosso querido amigo professor e diretor da fundação Wilson Pinho Perseu Abramo Jorge Bittar a fazer uso como debatedor dos seus 15 minutos Jorge Bittar como já falei anteriormente engenheiro foi deputado federal brilhante deputado federal desta área principalmente referência no congresso nacional foi presidente da telebras e estudioso das questões ligadas às tecnologias da informação e comunicação Jorge bem vindo 15 minutos boa tarde César boa tarde Serginho Amadeu Sérgio Amadeu boa tarde Paulo Tigre boa tarde a todas a todos que estão aqui conosco acompanhando esses momentos de reflexão sobre esse tema tão importante para todos nós o capitalismo de vigilância as oportunidades para o desenvolvimento tecnológico industrial de nosso país enfim temas absolutamente candentes absolutamente prioritários para nós que desejamos retomar o caminho de desenvolvimento sustentável socialmente justo democrático efetivamente todas as intervenções até aqui colocadas pelas três pessoas que me intercederam caminhar exatamente nessa direção eu fui convidado para falar um pouco sobre o tema da tecnologia e as possibilidades de desenvolvimento vamos chamar assim industrial do Brasil porque é difícil você hoje já separar o que é indústria e o que é serviços a implicação é cada vez maior entre a por economia de palavras vamos chamar de processo industrial efetivamente a minha minha defesa minha tese minha ideia é que ainda há um espaço muito grande para o Brasil voltar a se industrializar tudo isso em nome da soberania nacional em nome da questão social gravíssima de nosso país e do desenvolvimento ambiental equilibrado de nossa sustentável evidentemente né bom o nosso o nosso Brasil foi um país de economia agrária por boa parte do século passado e sobretudo nos anos de ouro do período pós-guerra promoveu todo o processo de substituição de importações a industrialização nossa e foi algo extremamente importante que motivou uma migração muito grande né das populações da área rural para as áreas urbanas hoje somos um país dominantemente urbano né 85% da população brasileira vive nas cidades brasileiras com todos os problemas do desenvolvimento urbano absolutamente desigual desequilibrado injusto enfim mas o fato é que construímos um parque industrial considerável nesse período de substituição de importações dominada principalmente pela transferência de tecnologia não pelo desenvolvimento de tecnologia própria efetivamente mas que permitiu que ao final dos anos 70 30% do PIB brasileiro fosse oriundo da produção da indústria brasileira né e grande parte da indústria da transformação efetivamente registro que num determinado momento ainda sob a vigência da ditadura militar dos extertores da ditadura militar enfim houve uma tentativa de desenvolvimento tecnológico mais forte de nosso país uma coisa que buscava atipular o domínio de tecnologias com uma influência grande do chamado capital nacional dos capitalistas brasileiros eu registro o período da reserva de mercado da área de informática que foi um período importante registro que no setor de telecomunicações houve a obrigatoriedade de todas as multinacionais presentes em território brasileiro como a Ericsson a Nippon Electric japonesa a NEC como nós chamamos e outras de se associarem a capitais nacionais e se instalarem em nosso país e produzirem tecnologia no nosso país no mesmo período foi criado o centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da antiga Telebrás que foi algo também muito importante saudado na época como algo revolucionário etc mas esse mesmo movimento de busca de desenvolvimento tardio digamos que refletia o advento do transistor da microeletrônica do microprocessador do mini computador depois do microcomputador enfim toda aquela aquela ruptura tecnológica ditada pela eletrônica como motivadora para um desenvolvimento tecnológico mais autônomo de nosso país mas esse mesmo período coincidiu com a ascensão do projeto neoliberal no mundo efetivamente enfim então o voo da nossa tecnologia foi um voo de galinha na verdade porque com a ascensão do Collor ao governo eu lembro a reserva de mercado foi jogada para o espaço ainda que ela pudesse ser rigorosa rígida demais ela foi substituída por nada simplesmente abrimos as fronteiras para a importação de equipamentos bens e serviços efetivamente e enfim vivemos nesse período todo todos esses processos de transformação a indústria multinacional voltou a ser controlada exclusivamente por capitais internacionais boa parte dela deixou o território brasileiro e passou a importar estava aqui apenas com filiais e foi o que aconteceu nesse período todo ao mesmo tempo nesse período de anos 90 já ingressando no século 21 surge a China com toda a sua estratégia de desenvolvimento inicialmente baseada em transferência de tecnologia pelo acordo que fez o acordo China-Estados Unidos por conta da triangulação China-Estados Unidos e União Soviética então os chineses inteligentemente enfim abriram dentro de certos limites as suas fronteiras para a instalação de algumas empresas americanas e ao mesmo tempo foram desenvolvendo conhecimento próprio formando profissionais cada vez mais qualificados na universidade desenvolvendo tecnologia própria e o Brasil mesmo nos governos enormemente progressistas de Lula e Dilma a nossa indústria continuou declinando apesar de todo esforço do BNDES de financiar a nossa indústria de procurar inovar de apoiar startups usando capital semente essas coisas todas que todos conhecem o fato real é que nós continuamos a ter o nosso processo industrial brasileiro se esvaziando em geral a menos de raras exceções que a gente pode citar aqui foram citadas aqui também a Embrapa continuou sendo importante a Petrobras continuou sendo importante já naquele período desenvolvendo tecnologia apropriada para exploração do pré-sal aliás é algo absolutamente notável e revolucionário a Embraer fruto de algumas décadas de proteção verdadeira por parte da aeronáutica das forças armadas etc consegue mesmo depois de privatizada se afirmar enquanto uma empresa de tecnologia de conta criando um ambiente tecnológico extremamente importante lá em torno de São José dos Campos em São Paulo enfim essas são as exceções mas de uma regra que foi o esvaziamento a transferência de muitas indústrias para a China e o leste asiático nós vimos mesmo nos nossos governos muitas indústrias ou declinando ou fechando mesmo a sua produção importando produtos de fora e usando suas estruturas de distribuição para distribuí-los em território brasileiro porque os produtos vinham a preços muito mais baratos do que se conseguia produzir em território brasileiro apesar de toda essa realidade eu entendo que nesse momento em que atravessamos um novo processo de ruptura de paradigma de ruptura tecnológica surge uma grande oportunidade para um país como o Brasil se é verdade que nós temos alguma dificuldade no que diz respeito a mão de obra a formação da nossa mão de obra é verdade também que nós somos um país de dimensões continentais temos uma população de 200 mais de 210 milhões de habitantes e isso não é pouco e por outro lado temos um um parque de universidades institutos de ciência e tecnologia que produzem coisas da maior importância acho que nós temos tido historicamente um problema muito sério há muita criatividade há muito desenvolvimento nós somos tivemos marcos importantes na geração do conhecimento científico nossas nossas publicações científicas são são admiradas internacionalmente e são emitidas em grande volume mas o conhecimento desenvolvido na universidade nos institutos de ciência e tecnologia não se transfere para o setor industrial porque a inovação tem que ocorrer necessariamente com a participação da indústria com a participação empresarial e eu acho que aí reside um dos grandes problemas que nós temos mas está aí o 5G como uma oportunidade não apenas para o desenvolvimento da infraestrutura de 5G mas as aplicações da tecnologia 5G como a internet das coisas que é aplicável para a indústria 4.0 que é aplicável para cidades inteligentes ou seja nós podemos pensar um novo ciclo de industrialização eu poderia falar também da inteligência artificial da big data da mineração de dados poderíamos falar das impressoras os sistemas industriais de impressão 3D e tantas outras tecnologias que não precisam evidentemente de um trabalho intenso de formação e capacitação da nossa mão de obra mas que é absolutamente imprescindível para que nós possamos trabalhar um novo projeto de desenvolvimento e eu penso que um novo projeto de desenvolvimento tem que ser marcado necessariamente por uma forte presença do Estado enfim trabalhando e se aproveitando inclusive do fato como registrou aqui o nosso professor Paulo Tigre e que mesmo as nações desenvolvidas estão discutindo os problemas da dependência tecnológica a começar pelos Estados Unidos pela Europa e nós não podemos ficar de fora de um processo desse tipo o mundo pós pandemia será um mundo menos globalizante no sentido original da palavra globalização será um mundo com um pouco mais de protecionismo os americanos os europeus e mesmo nós poderemos de alguma maneira proteger inteligentemente não de maneira pouco inteligente mas inteligentemente o nosso desenvolvimento industrial por que eu digo protagonismo do Estado porque nós ainda temos o BNDES porque nós temos uma FINEP porque nós temos o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação nós temos o Ministério de Desenvolvimento o que é preciso é uma grande capacidade de planejamento e coordenação esse é um elemento fundamental e penso eu nos faltou no primeiro período de Lulid nós vimos muitas iniciativas interessantes aqui ou ali neste ou naquele Ministério neste ou naquela localidade mas faltou uma visão de planejamento estratégico a identificação de prioridade e essas prioridades necessariamente estão vinculadas a missões socioeconômicas e ambientais eu me refiro a saúde a educação a mobilidade urbana a habitação ao saneamento e a tantas questões que são fundamentais para o nosso país aliás durante sobretudo durante o início da pandemia mas mesmo agora nós pudemos perceber a gravidade do fato de nós termos esvaziado a nossa indústria o nosso desenvolvimento tecnológico industrial na área da saúde em nosso país no começo da pandemia nós não tínhamos equipamentos de proteção individual para os profissionais da área de saúde nos faltavam os respiradores porque não tínhamos um setor de produção de respiradores embora tenhamos tecnologia nas nossas universidades para isso efetivamente então é evidente que nós precisamos agora as vacinas Cuba dá um banho no que diz respeito às vacinas em relação ao Brasil está lá o Butantan tentando desenvolver a Fiocruz também mas ainda de maneira muito aquém das nossas necessidades e da nossa expectativa então tecnologia e indústria na área de saúde são uma grande oportunidade para o desenvolvimento do Brasil área educacional uma grande oportunidade para o desenvolvimento seja na infraestrutura de conectividade seja na produção de conteúdos educacionais seja na conexão das nossas escolas e de nossos alunos e assim por diante criando-se plataformas adequadas controladas democraticamente por nós ao invés de termos plataformas controladas por mega corporações internacionais porque que não podemos ter plataformas controladas cooperativamente por nossos profissionais aliás temos refletido muito sobre essa possibilidade o que não plataformas de prestadores de serviço o que não plataformas de pequenos produtores que se organizam produtores rurais agroecológicos vinculados a demanda urbana a organização da distribuição desses produtos todos eles na forma de plataformas que podem gerar milhares de empregos para serem desenvolvidas por brasileiros e trabalharem eticamente com a extração e o uso de dados efetivamente porque não se trata de proibir a extração e o uso de dados trata-se sim de regular isso segundo uma visão democrática segundo uma visão justa segundo uma visão consciente para a nossa sociedade então eu gostaria de concluir dizendo sim que nós podemos usar o poder de compra do Estado para desenvolver tecnologia fazer encomendas tecnológicas nós podemos sim ter um melhor planejamento e uma melhor articulação entre Estado e o setor privado no sentido de fortalecer uma visão de industrialização esteja em sintonia com os nossos sonhos de um desenvolvimento sustentável socialmente justo e penso eu que esse momento de transição das tecnologias e esse momento pós pandemia com essa nova configuração geopolítica mundial nos oferece uma grande oportunidade para que nós possamos sair dessa situação difícil em que nos encontramos e retomar um crescimento de maneira justa e sustentável eu acho que isso é perfeitamente possível acho que se nós trabalharmos corretamente vamos vencer as eleições do ano que vem e vamos inaugurar um novo período histórico em nosso país Obrigado Jorge Bittar com este bela intervenção nós abrimos um período de cerca de 50 minutos para perguntas observações do conjunto dos participantes observo que já no chat temos algumas perguntas feitas ao Sérgio Amadeu ao professor Paulo Tigre a Lia e agora mesmo a você Jorge Bittar eu proponho que vocês tenham como referência evidentemente essas observações para já economizar tempo e quem quiser abrir para já perceber as perguntas retrocedendo um pouco na mesma ordem da apresentação original estão abertas então as inscrições eu peço o apoio da minha host porque eu sou usuário do Zoom mas jamais fui host e não sei muito bem não estou encontrando aqui a mãozinha da inscrição eu uso o JITS que tem a mãozinha mas não põe em ordem não é Sérgio Amadeu ele tem que evoluir o JITS para botar em ordem a inscrição e esse aqui facilita isso mas eu não tenho as inscrições aqui com a mão levantada então enquanto o pessoal vai respondendo as perguntas já feitas no chat Sérgio Amadeu pode começar por favor tá bom então vamos lá eu queria comentar algumas coisas mas eu vou responder as perguntas que é a sua orientação então vamos lá o Renato não eu vou primeiro aqui porque as pessoas estão colocando questões muito interessantes a questão do conceito o Renato Dagnino fala sobre essa questão do conceito de soberania digital e com a importância do domínio do software na formação do valor de mercadorias enfim eu queria aprofundar como ele me coloca eu acho essa questão crucial e acho assim quando eu falo de soberania eu não estou falando mais da velha soberania nascida na teoria política eu estou falando da soberania da sociedade existe uma parte da soberania que nós precisamos para poder controlar os dados democraticamente nas nossas localidades essa que é a questão nós precisamos aplicar na questão dos dados e na questão do digital o princípio de precaução que nós aprendemos com os ambientalistas por exemplo os dados que eles coletam de biometria mais o desempenho escolar que a gente entregou para eles mais os dados de DNA que eles estão coletando eles comprometem o meu bisleto eles já vão fazer modelos preditivos vão fazer uma série de controles e projeções que eles já estão fazendo eu não tive tempo aqui um dos meus modos de pesquisar algoritmos que são fechados são opacos é a partir da análise de patentes que as plataformas mantêm só para vocês terem uma ideia é assustador as patentes que esses caras fazem é óbvio que a patente não tem o código não tem o algoritmo mas tem o milagre e tem o registro da patente são patentes na área de saúde patentes na área de negócios de previdência patentes em luta encarniçada entre chineses e norte-americanos pois bem na hora que você começa a ver tudo isso e vê as aplicações você fala o seguinte qual é o futuro que nós temos que ter nós vamos nos contentar comprar produtos frameworks porque quando eu falo produto eu não estou falando mais de produto industrial não estou falando de produto digital nós seremos consumidores de produtos e serviços digitais deles cabe a nós exclusivamente isso essa é a minha pergunta se não cabe as estratégias como muito bem disse o Bitare disse a Lia quando fala de gestão algorítmica as estratégias que nós fizemos lá atrás mesmo no governo Lula que foi um governo que avançou muito as estratégias tecnológicas não servem agora nós precisamos sim ter estratégia nós vamos fazer o caminho de incorporar o que abrir o que e aí está a questão da soberania o que que mata a nossa criatividade que a gente não deixa que eles levem embora porque por exemplo a FAPESP a FAPESP quer que eu faça as coisas com a IBM eu não quero fazer com a IBM olha que loucura o aplicativo César Alvarez chama SoulGov o aplicativo SoulGov lançado agora pelo 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 Bolsonaro que tem a participação de gestores públicos honestos e sinceros não tem nenhuma picaretagem é gente séria mas que não tem estratégia sabe o que eles estão fazendo Bittar eles estão entregando 52 dados de servidores públicos federais para rodar no Watson nos Estados Unidos ah mas então se o Watson estivesse no Brasil era melhor do ponto de vista jurisdicional sim porque eles não estariam sob a lei de defesa patriótica mas tirando isso de lado entregar isso para a IBM significa formar os algoritmos de inteligência de máquina deles porque esses algoritmos hoje de inteligência dependem de treinamento são redes neurais em geral no caso é outra técnica que eles usam mas eles precisam também treinar então eles vão treinar os algoritmos dele formatar a inteligência artificial deles com o dado dos nossos servidores públicos dá para entregar isso? é isso que eu falo da Agnino não dá isso é uma outra postura de soberania digital baseada não na ideia de defesa de que nós vamos atacar alguém não baseada na possibilidade de desenvolvimento da inteligência coletiva nossa aí que é nós queremos ser soberano nós queremos desenvolver nossa inteligência porque nossa inteligência está sendo tolida nós estamos virando aplicador de framework network então é nesse sentido eu só vou falar mais uma desculpa César eu perdi o pé aqui mas o João Cassino por exemplo ele fala da rede federada nós não precisamos seguindo a ideia do BITAR por exemplo de entregar os dados das universidades escolas para Google Microsoft nós podemos fazer sim uma rede que não precisa de grandes data centers você fala ah mas é muito difícil trabalhar o balanceamento algorítmico pelo amor de Deus você acha que nós não conseguimos fazer isso com as universidades que a gente tem é porque não põe projeto de pesquisa nisso não põe recurso nisso não põe na verdade chamamento para isso porque na hora que você põe você tem inteligência eu queria lembrar inclusive que quando me falava eu ainda estava no governo Lula tinha um pessoal que me ligava e falava assim cara Google é banco de dados acabou não tem para ninguém o Google é o máximo nem adianta estudar banco de dados e olha que ironia do destino o Google para poder aperfeiçoar seu banco de dados comprou uma empresa de Belo Horizonte incubada na UFMG que criou o sistema de busca avançada do Google ou seja tem que parar com essa ideia eu acho que a gente não é capaz de solucionar esses problemas porque aí eu vou eu vou voltar depois eu respondo as outras mas eu queria dizer o seguinte na estratégia de transformação digital o documento para mim é sintomático está lá na introdução primeiro que é feito por consultorias estrangeiras nunca sempre vem os caras da McKinsey do Raio que parta porque eles detêm o conhecimento nós nunca detemos o conhecimento sempre são eles e aí o que acontece ele chega está escrito lá na introdução que para nós fazermos a transição para uma transformação digital a gente tem quatro vantagens comparativas olha só agronegócio diversidade cultural economia diversificada e forte grande mercado consumidor ou seja eu concordo até em tese tudo isso mas sabe o que está de fora poder de compra do estado gigantesco e um sistema universitário invejável no mundo o Chile não tem a Argentina não tem a África não tem a maioria dos países da Ásia não tem então eu queria dizer o seguinte eles desconsideram a nossa inteligência então concordo com o João Cassino uma das coisas prioritárias para a nossa gestão seria uma uma manutenção de estruturas federadas e que substituísse esses serviços de nuvem desses caras eu paro por aqui porque eu acho que eu gastei mais o tempo César para rodar um pouco se eu puder falar de novo eu respondo as demais questões muito obrigado Sérgio todos vocês como panelistas têm as preferências nas respostas das perguntas que são muitas seguramente tu voltarás a ter a palavra professor Paulo Tigre foi possível já dar uma olhada nas perguntas dirigidas a você por favor o senhor está com a palavra precisa ligar professor seu microfone alô agora está né agora sim agora está tá bom então o meu amigo Renato Dagnino levantou uma questão interessante sobre essa questão da dependência tecnológica né e eu acho que a a colocação do do Bittar foi muito na linha de que eu imagino né que existem muitas oportunidades mas hoje é muito as políticas elas podem ser mais orientadas pela demanda e não propriamente pela oferta né existe aí um movimento é sobre sobre inovações mais orientadas por missões né onde se coloca missões do tipo né conectar a população ou resolver o problema da específicos da saúde como a vacinação que eles merecem uma eles podem ser muito solucionados com tecnologias que existem né mas precisa de investimento público e precisa de uma orientação mais voltada para o bem-estar né quer dizer o que a gente observa é que as aplicações das tecnologias de informação elas são muito voltadas para a geração de lucro para a geração de negócios enquanto que essas mesmas tecnologias elas poderiam ser desenvolvidas né para atender a aplicações sociais educacionais de saúde do desenvolvimento e e para isso precisa haver investimentos né não necessariamente voltados para o lucro mas para o o bem-estar coletivo né os chamados bens comuns né que são mais difíceis de ser obtidos com o simples uso de tecnologias comerciais né então eu eu concordo eu acho que o o Jorge Bittar colocou é rapidamente enfatizou a questão das oportunidades né e eu acho que ele também falou nas inovações orientadas para determinadas metas né e que é uma forma de organizar né e como exemplo quer dizer voltando aí a questão do petróleo da Petrobras é um exemplo de uma de uma política orientada para uma meta né de reduzir a dependência do petróleo que naqueles anos lá 70 com a crise do petróleo passou a ser uma um condicionante muito importante né para a nossa balança comercial e assim no momento que se fixe não não se fixe nas tecnologias porque elas são rapidamente mutáveis elas são difíceis de de acompanhar né mesmo para as grandes potências e e nos colocamos a nossa a o nosso foco em soluções para problemas locais né a gente vai poder alavancar um conjunto de de tecnologias disponíveis ou desenvolver tecnologias complementares né e que possa então orientar porque a a tecnologia em si né ou a ciência quanto mais próximo da aplicação menos neutra ela fica né mas o fato é que é existe um potencial muito grande de aprendizado né dentro dessas tecnologias participar de redes internacionais participar de acordos bilaterais e acordos multilaterais eles são muito importantes né para isso porque o Brasil como uma 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 potência média aí em termos internacionais ele não tem um poder de barganha individual né apesar de ter um mercado importante é preciso assim como a política é de comércio exterior né política do Brasil de internacional sempre né historicamente é privilegiou o multilateralismo né eu acho que no campo tecnológico a gente também tem que pensar um pouco assim né quer dizer tirar vantagem dessa dessa guerra tecnológica entre as potências né para obter mais conhecimentos obter mais investimentos e participar de uma forma mais ativa é com os nossos serviços profissionais né no mundo todo hoje a gente vê uma série de uma o brain drain né evasão de cérebros né que está ocorrendo em função da limitação das oportunidades locais mas atender esse mercado crescente né de serviços profissionais etc é uma forma né de você gerar empregos bens qualificados aqui no país né e ao mesmo tempo e que direcionar os nossos esforços tecnológicos para os nossos problemas né que vão no momento que se define metas que não sejam metas tecnológicas nós vamos poder agregar tecnologias soluções né e movimentar toda a cadeia produtiva em função desses objetivos bom pergunta é ampla eu acho que ficaria por aqui obrigado professor Paulo antes de devolver a palavra aos nossos dois palestrantes eu pergunto aos nossos debatedores se gostariam também de manifestar se sobre as perguntas surgidas diretamente a todos participantes ou a cada um de vocês mesmo ou mesmo comentar os comentários fique à vontade então cinco a sete minutos para cada um antes de devolver a palavra para o Sérgio Amadeu e professor Paulo Tigre e agradecer aqueles que já entenderam que eu não sabendo levantar a mãozinha agora aprendi está todo mundo fazendo a pergunta direto no chat é melhor fica registrado e aquelas perguntas não sei se posso dizer isso em nome do Sérgio e do Paulo que eles não tiverem tempo de responder comentarão a posterior tendo acesso ao que está registrado no chat Lia Jorge Lia não eu queria só comentar a pergunta sobre como é possível equilibrar a regulação das plataformas e das redes sociais com a proteção da privacidade o documento inicial desse debate latino-americano que eu mencionei e depois eu posso colocar aqui o nome do documento e as referências etc e o link ele faz uma análise bastante interessante de como está essa questão no mundo da preocupação em você não substituir quer dizer todo o controle das plataformas por intervenção de governos autoritários então ele tem muita essa preocupação e ele coloca na mão da sociedade discutir essa questão então é uma relação é uma regulação que ela tem que ser como mencionou o Vittar ela tem que ser democrática ela tem que ser justa ela tem que ser focada na liberdade e na autodeterminação do usuário para ele ser um protagonista e para isso tem que ter transparência dos algoritmos então aquelas eles propõem algumas medidas para a gente começar um debate eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer obviamente que toda regulação tem problemas e a gente tem que fazer um debate profundo maduro envolvendo todas as forças sociais os movimentos sociais a academia as entidades que trabalham com as questões dos direitos humanos dos direitos na rede etc para a gente conseguir ter uma regulação que ao mesmo tempo que proteja a privacidade os dados individuais mas que coloque o internauta como um protagonista e hoje nós não somos protagonistas nós somos totalmente vulneráveis a articulação quer dizer aos algoritmos e como as plataformas fazem a seleção das informações das publicidades etc e segundo há uma pergunta aí também sobre a questão da tributação no Brasil essa questão ainda não está colocada a questão mais da tributação em cima que os países europeus já avançaram nisso em cima da geração de riqueza no país quer dizer a geração de caixa dessas empresas no país essa questão ainda não está colocada acho que é uma questão fundamental da gente começar a discutir onde a questão que está colocada no parlamento que tem um projeto de lei que está no senado é sobre a remuneração do conteúdo jornalístico pelas plataformas então acho que a gente está bastante atrasado nesse debate a graça menciona uma decisão lá um documento de Davos que fala trata da tributação e ela também fala sobre a importância de você usar esses recursos para financiar plataformas que são conhecidas como plataformas comuns ou seja plataformas que são reúne uma determinada atividade econômica só que os quem faz todos os participantes são os donos da plataforma é um conceito diferente que você não tem uma empresa capitalista que faz a intermediação então há várias possibilidades nós temos aí no campo da agricultura familiar um terreno enorme a explorar eu acho que dentro das missões que a gente está estudando aí das missões sociais acho que a gente tinha que ter um capítulo sobre quais são as oportunidades que nós poderíamos gerar de trabalho emprego e renda com o uso de plataformas cooperativas né dos diferentes dos diferentes segmentos eu acho que isso daí é uma coisa que está ainda amadurecendo no mundo todo mas eu acho que a gente tem muita riqueza aqui para explorar isso acho que a gente nessa revisitação aí do do trabalho feito pelos NAPS da fundação que começa agora nos próximos dois meses a gente tinha que estudar um pouco isso e pensar em alternativas e por fim eu quero convidar todos para próximo nosso próximo painel que é na sexta-feira às 14 horas e onde a questão central vai ser uma visão geral sobre como funcionam as plataformas e qual é a sua articulação interior e sua concentração de riqueza mas também nós vamos ter uma apresentação sobre o que está sendo chamado de plataforma do comum que são iniciativas de cooperativas de outros arranjos de você conseguir sair da intermediação dos grandes monopólios aí das plataformas de internet Obrigado Lia não tomem a observação da Lia já anunciando a nossa próxima atração como um momento final ainda temos 20 minutos com a palavra o Jorge e depois eu retomo ao Sérgio Amadeu e ao professor Paulo observando que nosso querido professor Renato Dagnini uma referência também mais do que perguntas faz manifestações e observações absolutamente contundentes espero que ambos os debatedores e os panelistas tenham tido a possibilidade de recolher porque terão então no próximo minuto depois do Jorge Vittar 10 minutos cada um para as suas respostas como federações considerações finais o que bem entender Jorge então eu vou começar aqui contando uma história tem um professor da UFRJ aqui da COP da coordenação dos programas de pós-graduação que é um estudioso ele tem até um nome de gringo chama-se Richard Stepan mas é um brasileirão ele é brasileiro não sei porque um dia ainda vou perguntar porque ele chama-se Richard Stepan mas o fato real é que o Richard Stepan começou a pesquisar o uso de tecnologias para levitação magnética isso há 20 anos atrás por volta do ano 2000 e acabou por desenvolver primeiro uma experiência em laboratório de um um trenzinho como se fosse um trenzinho desses de criança com tamanhos um pouco maior mas de um veículo que se desloca sob um trilho mas sem sem contato com o trilho porque ele é de levitação magnética ele desenvolveu uma tecnologia especial de levitação magnética na qual ele usa imãs de terras raras um motor que a gente chama de linear porque o trilho é um motor que vai sendo ativado aos poucos e vai puxando o veículo então o veículo não tem atrito com o solo então ele tem baixo consumo de energia a energia que ele consome é elétrica portanto não não poluente ele faz todo tipo de curva ele faz ele sobe todo tipo de rampa para cidades mais acidentadas e mais do que isso ele não faz barulho porque ele não tem roda então ele não faz barulho também ele pode passar do lado da sua casa sem aquele barulho típico de um trem de um veículo que anda sob trilhos clássicos efetivamente pois bem esse professor está há 20 anos porque ele tem que receber uma medalha de herói nacional e até agora o produto dele que já tem escala real não se transformou num produto industrial no Brasil vocês podem acreditar numa coisa dessa? não se transformou e olha nossas cidades precisam muito de mobilidade de qualidade mobilidade urbana na linha do que o professor Paulo Tigre colocou e que eu tinha colocado também na linha de você desenvolver tecnologias a partir de missões socioeconômicas ambientais efetivamente esse é o esse é o novo planejamento do Estado fundamental olhando para a sociedade olhando para a sustentabilidade olhando para as necessidades da nossa população efetivamente pois bem eu apesar de não ter mais mandato parlamentar eu continuo aqui ao lado do Richard Steppa batendo nas portas aqui e ali até para ele arrumar um dinheirinho aqui outro ali etc e tal para ele poder transformar isso num produto industrial só dois outros países no mundo se envolvem em tecnologia semelhante a Alemanha e a China e apesar disso ele está no estado da arte da tecnologia olha casos como esse existem as dezenas ou as centenas no Brasil porque falta um certo protagonismo de um estado de natureza democrática e com uma postura proativa proativa não é o cara chegar lá na FINEP me dá um dinheirinho aí vai lá não o estado tem que ajudar tem que fazer o arranjo para transformar o conhecimento em produtos e serviços para a nossa população daí eu falei a importância de um estado planejador de um estado que seja coordenador das ações a tecnologia não pode estar fragmentada uma parte no BNDES outra parte na FINEP outra parte no Ministério da Indústria e Comércio e assim por diante não o governo tem que e a questão do desenvolvimento e da tecnologia tem que estar no centro do governo no centro do governo como preocupação essencial claro que tudo isso está ligado a demanda da população a formação e capacitação técnica de nossos trabalhadores e aqui eu queria responder rapidamente de um lado a Maria das Graças que pergunta sobre tributação em boa hora você deve ter lido o G7 tomou uma decisão que deve se materializar daqui a algum tempo de que as plataformas internacionais sejam tributadas porque o que acontece o Google opera no mundo inteiro bota sua sede para efeito tributário num paraíso fiscal e não paga imposto nem nos Estados Unidos nem nos Estados Unidos e não paga imposto em lugar nenhum paga um ISS aqui outro ali ou seja algo que nada tem a ver com o que ele acumula de riqueza efetivamente então acho que nós temos que ser protagonistas para esse sistema mundial de tributação ou seja tudo que o Google faturar no Brasil terá que ser gravado do ponto de vista tributário e outras formas de tributação que dizem respeito a imposto sobre renda imposto sobre venda de serviços e assim por diante efetivamente o Renato Dagnino coloca essa questão da tecnologia vinculada à economia solidária acho que são duas coisas que podem se combinar maravilhosamente bem efetivamente até algum tempo atrás o nosso Paulo Cinja que é o pai da economia solidária a quem nós sempre rendemos uma homenagem muito grande mas eu acho que a economia solidária pode ganhar um peso muito grande na sociedade com as plataformas então aí precisa de um protagonismo do Estado fundamental também para favorecer o acesso à informação ao desenvolvimento tecnológico de plataformas para serviços de prestadores de serviços domésticos arquitetos e engenheiros que queiram trabalhar o tema da moradia por exemplo mas vinculados por exemplo às demandas não só da classe média mas demandas populares o tema da habitação hoje é um tema imenso no nosso país ao invés de simplesmente ficar construindo os pigões do Minha Casa Minha Vida você pode estar permitindo que as pessoas tenham acesso assistência técnica de qualidade com materiais de construção apropriados etc para melhorar a moradia por exemplo cooperativas de artesões eu me referi na primeira intervenção a cooperativa três cooperativas que podem trabalhar de maneira conjugada uma de produtores de produtos agroecológicos outra de distribuidores desses produtos e eu posso ter por exemplo uma plataforma também de processadores de produtos agroindustriais todas elas trabalhando de maneira coordenada em sintonia enfim isso faz muito sentido agora alertando apenas que a economia solidária pelo menos nos tempos de vida que eu posso imaginar não poderá substituir integralmente o papel de algumas grandes empresas então o governo tem que ter políticas também eu não vou produzir maglev um trem para desenvolvimento urbano com pequenas cooperativas né efetivamente Jorge três minutos três minutos é suficiente para você efetivamente de apoio e não esse apoio só para encerrar mesmo não esse apoio que houve no passado a chamada renúncia fiscal vamos desonerar tributariamente esse ou aquele não vamos trabalhar projetos que tem produtos produtos que tem interesse social e ambiental verdadeiramente acho que essa é a característica vocês que tem início meio e fim com objetivos claros daí me referi novamente a planejamento e coordenação obrigado obrigado Jorge Sérgio Amadeu professor Paulo Tigre cada qual com cerca de 10 a 15 minutos para as perguntas ainda pendentes observações finais comentários das demais observações acontecidas aqui por favor Sérgio Amadeu obrigado eu consegui ver algumas questões se eu me equivocar por favor acione o chat que eu consigo ver aqui de novo eu quero começar primeiro falando o seguinte as ações colaborativas de construção de tecnologias são muito importantes e disseminaram e se disseminaram muito com as redes digitais essas grandes plataformas elas se construíram em cima de tecnologias colaborativas o Google extraiu das comunidades de software livre a energia que ele precisava e ele com a trinca que aqui o governo resistiu de usar mas a gente conseguiu avançar bastante que era vocês devem se lembrar que era o banco de dados livre que era não era nem o Postgre era um banco de dados livre mais o Linux mais o Apache esses caras esse tipo de tecnologia permitiu que eles criassem todo o seu desenvolvimento tecnológico então eu acho que a gente tem um espaço enorme para essas tecnologias compartilhadas a gente poderia ter avançado um pouco mais nisso eu acho que nós temos chance de avançar mas para isso não pode a gente vai ter que enfrentar contradições muito grandes né por quê? porque ao mesmo tempo que as cooperativas digitais não podem servir a precarização do trabalho mais ainda nós precisamos avançar com elas nós precisamos avançar com plataformas que que tenham arranjos que garantam que a gente possa fazer coisas que não estamos fazendo para atender necessidades sociais eu concordo plenamente com o Paulo Tigre nesse aspecto e com o Bitar eu acho que a gente nesse planejamento tem que ter do-in tecnológico o que é o do-in o do-in é esse efeito que você tem de destravar a energia de alguns setores mas para isso nós precisamos ter claro nós precisamos fazer uma uma conversa que talvez não seja nem de plano de governo mas esse futuro governo tem que saber o que ele vai acionar ele tem porque eu acho impossível a gente impedir ações de IBM Microsoft isso não impede mas nós temos que aprender a fazer o que a China fez a China incorpora e desenvolve coisas gradativamente nas áreas estratégicas então aonde que a gente põe o recurso só nas plataformas não nós temos que pôr cadê o doinho o que vai gerar aqueles fluxos de energia positivamente é isso que eu acho eu acho que a gente tem que pôr por exemplo eu vou falar uma coisa que é um absurdo tem um amigo meu que era das empresas de telecom o Levi eu falei pra ele Levi você sabe o que que conecta a internet no mundo ele falou claro que eu sei pô cabo submarino eu falei então por que que a gente não conecta a região norte com cabo aquático mas não seja louco menino os rios da Amazônia mudam toda hora e é verdade tem uma dinâmica ali complexa eu falei mas o isso é complicado né a gente faz linhão ou faz rádio mas não usa o que a população ribeirinha usa que chama rio sabe por que porque nós não temos engenharia de telecom voltada pra vencer a mutação as alterações das águas mas você acha que quem passa um cabo submarino no oceano não passa no rio da Amazônia discordo ah mas é muito caro é caro no começo porque você tá lançando uma tecnologia física não tô nem falando é uma infraestrutura básica por exemplo nós compramos placa de energia solar eu tô aqui no alto de uma montanha escondido da pandemia tô falando com vocês eu só uso energia solar essa placa é muito cara ela não é brasileira no país do sol a gente não desenvolve isso tem que fazer o doim nisso tem que então eu acho pra falar pra vocês que a gente na inteligência artificial vou falar uma coisa também extremamente polêmica a inteligência artificial baseada em dados dá pra você você o machine learning o tip learning redes neurais dá pra você abandonar não dá mas vem cá por que que a gente não chama projetos de inteligência simbólica por que que a gente não faz ou desenvolve projetos de inteligência artificial que não sejam baseadas em dados ah você é louco porque o google não vai querer porque não quer mas quem te disse tecnologia tem acerto tem erro não eu desconheço forma de avançar essa ciência aplicada sem isso eu desconheço mas além do que vocês falaram dessas ações comunais com as comunidades com outras com as visões e eu termino dizendo que a questão o Alexandre fala que o Orlando fala de tecnologias baseadas na vigilância que eu defendo o banimento defendo o banimento ou no mínimo a moratória de reconhecimento facial defendo sem dúvida alguma essa tecnologia é muito perigosa é muito baseada em discriminação e ela está no coração desse projeto que chama cidades digitais que eu sugiro que aqui no nosso programa a gente mude de nome porque cidades digitais é um projeto muito comprometido efetivamente com vigilância e nós podemos ter uma cidade digital que é o coração do que a gente quer com outro tipo de concepção certo com controles democráticos com avanços tecnológicos que não sejam baseados nas plataformas e está aí um programa fundamental para a gente mudar de nome e colocar o nosso doim e colocar no meu modo de ver as nossas perspectivas de tecnologia e para terminar eu vou falar só da Francisca e o que a Janaína também levantou que eu consegui ler a Francisca fala dos perigos da extração de dados e esse armazenamento interceptação eu tenho estudado isso bastante é o seguinte isso move a economia dessas plataformas eu acho muito difícil você ver o regulamento geral europeu ele não proíbe a existência de Google ou Facebook ele regula um pouco regula bastante até em algumas coisas e outras não regula o Brasil regula bem menos que a Europa porque a nossa legislação ela foi atenuada nós precisamos pegar isso que a Lia falou de regulação algorítmica de revisão humana do que foi feito automaticamente por máquinas e inserir nessa nova legislação porque eu concordo com o Bittar nós não vamos proibir esses caras de operar e coletar dados mas a gente pode reduzir essa coleta nós podemos aumentar o preço dessa coleta para eles e nós podemos fazer tirar extrair valor de coisas que necessariamente a gente não permita que eles coletam eu acho que tem que ser bem avançado nessa questão e por isso eu falo Francisco eu acho que a privacidade em 2016 por exemplo tinha vários consultores declarando a privacidade acabou acabou eles não estavam acontecendo eu até meu editor na edição Sesc falou tira o nome desse pesquisador porque ele é um cara muito importante eu colocava uma frase dele ele dizendo a privacidade acabou e olha que depois aprovaram a lei o regulamento geral de produção de dados a lei de produção de dados no Brasil e que na verdade nós precisamos refletir muito sobre possibilidades de uso de dados e o que não podemos permitir dados não é só direito individual é direito coletivo a gente não tem tempo de discutir isso aqui mas eu diria isso e eu falo o seguinte Janayne a última questão que eu consegui anotar é que você fala que a USP ela passou a seus serviços né que eram hospedados na própria universidade para o Google é não foi a pesquisa educação vigiada nos mostra que é quase 70% das instituições de educação do Brasil passaram os dados da relação educando educador para plataformas principalmente Google Microsoft e Amazon isso é muito triste porque agora nós estamos vendo é o os dados de servidores públicos civis e militares sendo entregues também agora lá para os Estados Unidos para IBM há uma disputa por dados eu acho que a gente tem que ser inteligente tem dados que a gente não entrega tem dados que a gente acha que é normal tem dados que tem que ser entregues mas tem que ficar aqui no Brasil e tem tecnologias que a gente não pode aceitar que uma empresa estrangeira cuide e que a gente tem inteligência suficiente para cumprir então eu acho que é um mix efetivamente com esse planejamento e com o que que destrava energia daquele daquela cadeia produtiva daquela corrente essa que é a questão nós precisamos avançar nisso e eu agradeço muito aprendi muito com essas questões aqui e e acho só uma dica sim que eu acho importante quando a gente falar de tecnologia hoje nós precisamos pensar por exemplo quando a gente vai apoiar plataformas a gente tem que pensar em logística porque o Brasil tinha 99 que durante um tempo era muito melhor que o Uber em São Paulo só que foi vendido para os chineses porque o Uber começa a baixar preço de corrida e destrói todo mundo então você precisa avaliar que nós não temos uma plataforma abundantes para concorrer com os caras não é por falta de tecnologia é por falta de capital e de apoio é por falta muitas vezes de regulação e de outras vezes é por falta de injeção de recursos porque tecnologia nós temos muitos desenvolvedores de alto nível é isso aí obrigado aí pela possibilidade de colocar essas ideias obrigado Sérgio professor Paulo Tchik 10, 12, 15 minutos para encerrarmos a nossa transmissão de hoje como diríamos antigamente é não eu acho que que são colocadas questões muito difíceis quer dizer a gente está trabalhando aqui numa numa um assunto de grande complexidade né eu acho que se tem um entendimento disso né que foi colocado que todas as limitações que você tem que nós temos para para ter o domínio das nossas plataformas dos dados quer dizer essa economia da plataforma ela ela depende muito de quem chegou primeiro quem tinha mais poder de agregar né e no momento que você tem uma massa crítica a tendência é a do vencedor leva tudo agora isso não nos traz a imobilidade eu acho que tem muita coisa a ser feita e tem sido feita né o exemplo europeu como foi colocado aqui ele nos serve quer dizer de de apoiar né de participar desse tipo de decisão porque hoje nós estamos é numa situação parecida né com certos países que nós considerávamos muito adiante mas temos os mesmos problemas de privacidade de tributação né de controle de informações e então nós temos que buscar novas possibilidades de políticas públicas e eu chamaria aqui a atenção para uma iniciativa né que foi do do ministro então ministro Aloysio Mercadante né da criação da Embrapi né é um projeto que eu faço parte aí do conselho de acompanhamento né comissão de acompanhamento e e que mostra uma coisa extraordinária né que é você juntar a a capacitação local nas universidades e etc né centros de pesquisa com uma demanda efetiva por parte das empresas né e com um aporte do do governo por meio de uma de um fundo não reembolsável né quer dizer ao invés de apoiar uma política tecnológica apoiada no na melhoria no aumento da oferta né como faz a FINEP é se passa a ter um objetivo é concreto em termos de produtos ou serviços e e que acredito que a evolução desse modelo ela possa contemplar também projetos sociais né substitui-se aí a a empresa por uma prefeitura por um ministério por um órgão público né para ter objetivos como né melhorar a nossa sanidade animal é difundir técnicas para pequenos produtores agrícolas e exemplos de plataforma né que o que o Bittar deu e quer dizer já que sem abrir mão do controle sem abrir mão da da informação a gente precisa atuar também na de uma forma mais proativa né com recursos públicos é visando é essas questões mais é é tipicamente brasileiras né que não vamos encontrar soluções prontas fora né e então eu acho que foi colocada uma série de questões mas a questão da tributação aqui que foi levantada aqui pelos participantes é um desafio uma coisa que a gente precisa realmente é olhar e e para isso tem também né uma experiência internacional aí que a gente pode observar e tentar adaptar né porque parece que nós somos meio tímidos né em propor alguma coisa mais radical mas é algumas países é que tem esse problema como pode então dar um caminho né ao se agrupar isso e bom então é isso queria agradecer a oportunidade e dizer que fiquei muito satisfeito aí em ouvir os colegas e e senti que nós estamos bastante em sintonia né pra pensar aí o o futuro quando tempos melhores vierem né espero que não já estão estamos chegando estamos chegando então é isso obrigado professor Paulo Tigre com essa sua última observação eu encaminho a finalização desse primeiro painel dos do seminário que tem continuidade na próxima sexta-feira ali já teve oportunidade de fazer um pequeno anúncio do nosso painel sobre plataformas digitais com o professor Jonas Valente Marcos Mazzoni e como debatedores Clarice Iglesias do direito público da UERJ e Rodrigo Salvazzoni jornalista na área também de direitos humanos e ciências humanas vocês talvez tenham tido oportunidade de ver no nosso chat a Lia nos informa Sérgio de que há uma empresa nascida no CPQD que já teve essa experiência e sem incentivo apoio finanças teve que abandonar esse mercado provavelmente enorme nosso querido Orlando Guilhom nosso co-patrocinador desse evento no nome do NAP de comunicação grita alto digo grita porque a exclamação serve para isso talvez democracia digital e a Maria da Graça alfabetização digital eu não cometerei a loucura e a irresponsabilidade nem seria capaz de buscar sínteses desse belíssimo debate que aqui fizemos mas sim a somar a observação inicial feita pelo presidente da Fundação Perseo Abramo a Luísa Mercadante reiterada pela Lia e pelo Jorge que cada um de vocês que aqui participou contribuiu fez perguntas indagações independente de filiação partidária ou não estão convidados a se integrar e ao projeto de atualizar a necessária transformação do Brasil com políticas estratégicas para essas nossas áreas eu agradeço espero que esteja tudo bastante registrado e rapidamente disponível para todos um abraço obrigado e até a próxima sexta-feira sempre às 14 horas com o painel 2 obrigado Paulo obrigado Serginho Lia e Jorge abraço e fora Bolsonaro muito bem fora Bolsonaro e fora Obrigado.